Invoco a proteção de Deus aos trabalhos e declaro aberta mais esta sessão. Convido agora todos para em pé ouvirmos a leitura de um trecho bíblico proferido pelo nobre vereador Bruno Augusto Rosa. Predição da negação de Pedro. Diz-lhe Simão Pedro, para onde vai Senhor? Jesus respondeu, para onde eu vou não podes tu seguir-me, por agora. Segui-me depois, disse-lhe Pedro, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a minha vida, disse-lhe Jesus, tu darás a tua vida por mim? Em verdade, em verdade te digo, não cantará o galo sem tu me haveres negado por três vezes. Amém. Coloco agora em discussão a ata da sessão anterior. Não havendo, considero-a aprovada. Nosso segundo secretário fará agora a leitura do ofício número 42 da Prefeitura Municipal de Porangaba, que encaminha projeto de lei número 17 de 2018, que atualiza os anexos 1, 2 e 3 do plano plurianual do município de Porangaba, 2018-2021, para o exercício de 2019 e da outras providências. Ofício 42, barra 2018, PJ, Porangaba, 27 de abril de 2018. A sua excelência, o senhor vereador Darcy Soares de Almeida Júnior, presidente da Câmara Municipal de Porangaba, São Paulo. Assunto, encaminhamento de projeto de lei. Senhor presidente, tenho a honra de encaminhar a esta respeitosa Casa de Leis o projeto de lei anexo, acompanhado das respectivas justificativas, o qual tem por finalidade atualizar os anexos 1, 2 e 3 do plano plurianual do município de Porangaba, 2018, barra 2021, para o exercício de 2019 e da outras providências, para a votação em sessão ordinária do dia 2 de maio, colocando-me ao inteiro dispor de vossa excelência, para eventuais esclarecimentos que se fizerem necessários, renovo votos de consideração e respeito. Cordialmente, Luiz Carlos Vieira Sobrinho, prefeito municipal. Projeto de lei número 17, barra 2018. Atualiza os anexos 1, 2 e 3 do plano plurianual do município de Porangaba, 2018, barra 2021, para o exercício de 2019 e da outras providências. Luiz Carlos Vieira Sobrinho, prefeito municipal de Porangaba, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal de Porangaba aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. O anexo 1, planejamento orçamentário PPA, fonte de financiamento dos programas governamentais, constante do plano plurianual do município de Porangaba, 2018, barra 2021, fica com seus valores atualizados pelo anexo 1 desta lei. Artigo 2º. Ficam atualizados, na forma específica, nos anexos 2 e 3, integrantes desta lei, os programas governamentais do plano plurianual do município de Porangaba, 2018, barra 2021. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, aplicando seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2019, revogando-se às disposições em contrário. Porangaba, 27 de abril de 2018. Luiz Carlos Vieira Sobrinho, prefeito municipal. Justificativa ao Projeto de Lei nº 17, barra 2018, de 27 de abril de 2018. Senhor Presidente, senhores vereadores, o Projeto de Lei, que ora submetemos à apreciação desta respeitável Casa de Leis, tem por objetivo atualizar os anexos 1, 2 e 3 do plano plurianual do município de Porangaba, 2018, barra 2021, para o exercício de 2019 e da outras providências. Em cumprimento ao disposto no artigo 166 da Constituição Federal e ao artigo 5º da Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei nº 101, de 4 de maio de 2000, e Lei nº 4.320, barra 64. A medida se faz justa e necessária e respalda-se no interesse público o anexo Projeto de Lei que dispõe sobre a atualização dos anexos 1, 2 e 3 do plano plurianual do município de Porangaba, 2018, barra 2021, para o exercício de 2019. Outro sim, o presente Projeto de Lei trata do realinhamento dos valores nos programas e ações junto ao PPA Prano Plurianual 2018, barra 2021. Esperando que este projeto permita uma discussão democrática entre os poderes executivo e legislativo, é que submetemos a esta respeitosa Casa de Leis a proposta de realinhamento dos planos para compatibilização com a proposta orçamentária para o exercício de 2019. Por tudo, é notável o interesse público da presente proposição, razão pela qual conta-se na oportunidade com a valiosa colaboração e o entendimento dos senhores vereadores para aprovação do Projeto de Lei sub-examine. Porangaba, 27 de abril de 2018. Luiz Carlos Vieira Sobrinho, Prefeito Municipal. O Projeto de Lei nº 17, 2018, será encaminhado às comissões competentes para seus devidos pareceres. O segundo secretário fará agora a leitura do ofício nº 43, 18, da Prefeitura Municipal de Porangaba, que encaminha o Projeto de Lei nº 18, 2018, que estabelece as diretrizes a serem observadas na elaboração da Lei Orçamentária do Município de Porangaba para o exercício de 2019, LDO, e da outras providências. Ofício nº 43, 2018, PJ, Porangaba, 27 de abril de 2018. A sua excelência, senhor vereador Darcy Soares Delmeida Júnior, presidente da Câmara Municipal de Porangaba, São Paulo. Assunto, encaminhamento de projeto de lei. Senhor presidente, tenho a honra de encaminhar a esta respeitosa Casa de Leis o projeto de lei anexo acompanhado das respectivas justificativas, o qual tem por finalidade estabelecer as diretrizes a serem observadas na elaboração da Lei Orçamentária do Município de Porangaba para o exercício de 2019, LDO, e da outras providências, para votação em sessão ordinária no dia 2 de maio. Colocando-me ao inteiro dispor de vossas excelências, para eventuais esclarecimentos que se fizerem necessários, renovo votos de consideração e respeito. Cordialmente, Luiz Carlos Vieira Sobrinho, Prefeito Municipal. Justificativa ao projeto de lei nº 18, barra 2018, de 27 de abril de 2018. Senhor presidente, senhores vereadores, o projeto de lei que ora submetemos à apreciação desta respeitável Casa de Leis, tem por objetivo estabelecer as diretrizes a serem observadas na elaboração da Lei Orçamentária do Município de Porangaba para o exercício de 2019 e da outras providências, em cumprimento ao disposto na Constituição Federal a Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei nº 101, de 4 de maio de 2000, e Lei nº 4.320, barra 64. A medida é de rigor considerando que tal projeto apresenta as metas, fins desta Administração Pública Municipal para o exercício de 2019, abrangendo os poderes executivo e legislativo, de acordo com as exigências da Constituição Federal e da Lei Cumprimentar nº 101, de 4 de maio de 2000, no sentido de atingir metas e maior equilíbrio financeiro para fins de alcançar o pleno desenvolvimento de nossa cidade, principalmente nas áreas prioritárias da educação e da saúde. Assim, considerando o compromisso desta gestão, acerca da melhoria na qualidade dos serviços públicos essenciais oferecidos à população e na eficiência da Administração, é de rigor a aprovação dos presentes projetos de lei por esta colenda Casa de Leis, que atende plenamente aos comandos legais tocantes ao interesse e à finalidade pública. Por Angaba, 27 de abril de 2018. Luiz Carlos Vieira Sobrinho, Prefeito Municipal. Projeto de Lei nº 18, barra 2018. Estabelece as diretrizes a serem observadas na elaboração da Lei Orçamentária do Município de Por Angaba para o exercício de 2019, LDO e da outras providências. Luiz Carlos Vieira Sobrinho, Prefeito do Município de Por Angaba, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei, faz saber que a Câmara aprovou em sessão ordinária e ele sanciona a seguinte lei. Capítulo 1º das Disposições Preliminares. Artigo 1º. Nos termos da Constituição Federal, Artigo 165, parágrafo 2º, Lei nº 4.320 e Lei Orgânica do Município. Esta lei fixa as diretrizes orçamentárias do Município para o exercício de 2019, orienta a elaboração da respectiva lei orçamentária anual, dispõe sobre as alterações na legislatura tributária e atende às determinações impostas pela Lei Cumprimentar, nº 101, de 4 de maio de 2000, e portarias da Secretaria do Tesouro Nacional. Parágrafo único. As normas contidas nesta lei alcançam todos os órgãos da administração direta e indireta. Artigo 2º. A elaboração da proposta orçamentária abrangerá os poderes legislativo e executivo, entidades de administração direta e indireta, nos termos da Lei Cumprimentar nº 101, de 2000, observando-se os seguintes objetivos estratégicos. Primeiro, combater a pobreza e promover a cidadania e a inclusão social. Segundo, promover o desenvolvimento do município e o crescimento econômico. Terceiro, promover maior eficiência dos serviços públicos e da arrecadação. Quarto, assistência à criança e ao adolescente. Quinto, melhora da infraestrutura urbana. Capítulo 2. Metas e prioridades. Artigo 3º. As metas fim da administração pública municipal para o exercício de 2019 especificadas nos anexos 5 e 6 que integram esta lei, também estarão estabelecidas por programas constantes do plano plurianual relativo ao período 2018-2021. Capítulo 3. Das metas fiscais passivos, contingentes e outros riscos. Artigo 4º. As metas de resultados fiscais do município para o exercício de 2019 são aquelas apresentadas no demonstrativo de metas fiscais integrantes desta lei, desdobrados em... Tabela 1, metas anuais. Tabela 2, avaliação de cumprimento da meta fiscal do exercício anterior. Tabela 3, metas fiscais atuais comparadas com as metas fiscais fixadas nos três exercícios anteriores. Tabela 4, evolução do patrimônio líquido. Tabela 5, origem e aplicação dos recursos obtidos com a alienação de ativos. Tabela 6, receitas e despesas previdenciárias do RPPS. Tabela 7, avaliação da situação financeira atuarial do regime próprio de previdência do município. Tabela 8, estimativa e compensação da renúncia de receita. Tabela 9, margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado. E tabela 10, demonstrativo de riscos fiscais e providenciais. Parágrafo único. As tabelas 1 e 3, do que trata o CAPT, são expressas em valores correntes e constantes. Caso ocorram mudanças no cenário macroeconômico do país, seus valores poderão ser alterados conforme decreto do Executivo. Artigo 5º, integra esta lei o anexo, denominado anexo dos riscos fiscais, onde são avaliados os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas, com indicação das providências a serem tomadas pelo Poder Executivo, caso venham a se concretizar. Capítulo 4, das orientações para a elaboração e execução da lei orçamentária de 2019. Artigo 6º, atendidas as metas priorizadas para o exercício de 2019, a lei orçamentária poderá contemplar o atendimento de outras metas, desde que façam parte do plano plurianual correspondente ao período de 2018, 2021 e da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2019. Artigo 7º, a lei orçamentária não consignará recursos para início de novos projetos, se não estiverem adequadamente atendidos os projetos em andamento e contempladas as despesas de conservação de patrimônio público. Parágrafo único. Entende-se por adequadamente atendidos os projetos cuja realização física esteja conforme o cronograma físico-financeiro, pactuados em vigência. Artigo 8º, para fins do disposto no artigo 16, parágrafo 3º, da Lei Cumprimentar nº 101, de 4 de maio de 2000, consideram-se irrelevantes as despesas realizadas anualmente até o valor de R$ 8 mil, no caso de aquisição de bens ou prestação de serviços de até R$ 15 mil, no caso de realização de obras públicas ou serviços de engenharia. Artigo 9º, em atendimento ao disposto no artigo 4º, inciso 1, a linha E da Lei Cumprimentar nº 101, de 4 de maio de 2000, os custos dos programas finalísticos financiados pelo orçamento municipal deverão ser apurados mensalmente mediante liquidação da despesa. Parágrafo 1º, as despesas serão apropriadas de acordo com a efetiva destinação dos gastos baseados em critérios de rateio de custos dos programas. Artigo 2º, a avaliação dos resultados far-se-á, a partir da apuração dos custos e das informações físicas referentes às metas estabelecidas na LDO. Parágrafo 3º, para os efeitos deste artigo, considera-se programa finalístico aquele cujo objetivo estratégico é o de proporcionar a incorporação de um bem ou serviço para atendimento direto das demandas da sociedade. Artigo 10º, a concessão de subvenções sociais e ou auxílios a instituições sem fins lucrativos que prestem serviços nas áreas de saúde e assistência social, cultura, meio ambiente, agricultura e educação, dependerá de autorização legislativa e será calculada com base em plano de trabalho obedecidos os padrões mínimos de eficiência previamente fixados pelo Poder Executivo conforme Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014 e suas alterações. Parágrafo 1º, as entidades privadas beneficiadas com recursos públicos a qualquer título submeter-se-ão à fiscalização do Poder Executivo com a finalidade de verificar o cumprimento dos objetivos estatutários de sua criação. Parágrafo 2º, não será autorizado novo repasse de recursos a entidades que tenham prestação de contas pendentes. Parágrafo 3º, como fase preliminar a concessão de qualquer tipo de subvenção social ou auxílio deverá ser emitida manifestação prévia e expressa dos setores de contabilidade e jurídico da Prefeitura favoráveis ao repasse. Parágrafo 4º, é vedado qualquer tipo de repasse financeiro para a entidade cujo dirigente seja também agente político do município. Artigo 11, as transferências financeiras entre órgãos dotados de responsabilidade jurídica própria, assim como os fundos especiais que compõem a lei orçamentária, ficam condicionados às normas constantes das respectivas leis instituidoras, leis específicas ou regras determinadas pela Secretaria do Tesouro Nacional, não se aplicando o disposto no artigo anterior. Artigo 12, até 30 dias após a publicação da lei orçamentária do exercício de 2019, o Executivo estabelecerá a programação financeira e o cronograma mensal de desembolso, de modo a compatibilizar a realização de despesas ao efetivo ingresso das receitas municipais. Parágrafo 1º, integrarão a programação financeira e o cronograma de desembolso. 1º, transferências financeiras a conceder para outras entidades integrantes do orçamento municipal, inclusive do regime próprio da Previdência. 2º, transferências financeiras a receber de outras entidades integrantes do orçamento municipal. 3º, transferências financeiras a receber de outras entidades integrantes do orçamento municipal, inclusive ao regime próprio da Previdência. 4º, eventual estoque de restos a pagar processado de exercícios anteriores. 5º, saldo financeiro do exercício anterior. Parágrafo 2º, o cronograma de que trata este artigo dará prioridade ao pagamento de despesas obrigatórias e de caráter continuado do município em relação às despesas de caráter discricionário e respeitará todas as vinculações constitucionais e legais existentes. 3º, as transferências financeiras ao Poder Legislativo serão realizadas de acordo com o cronograma anual de desembolso mensal, respeitando o limite máximo estabelecido no artigo 29-A da Constituição Federal de 1988, introduzido pela Emenda Constitucional nº 25, de 14 de fevereiro de 2000. Artigo 13º, excluídos os valores de que trata o artigo anterior, a reserva de contingência do Poder Executivo e demais órgãos da administração indireta será equivalente a, no máximo, 1% da receita corrente líquida prevista na proposta orçamentária de 2019 e será destinada a, primeiro, cobertura de créditos adicionais e, segundo, atender passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos. Artigo 14º, na forma do artigo 13 da Lei Cumprimentar 101, até 30 dias após a publicação da Lei Orçamentária, o Executivo estabelecerá metas bimestrais para a realização das receitas estimadas, inclusive as receitas próprias dos artigos da administração indireta. Parágrafo 1º, na hipótese de ser constatada, após o encerramento de cada bimestre, frustração na arrecadação de receitas capaz de comprometer a obtenção dos resultados nominais e primários fixados no anexo de metas fiscais, por atos a serem adotados, nos 30 dias subsequentes, o Executivo e o Legislativo determinarão a limitação do empenho e movimentação financeira, em montantes necessários à preservação dos resultados estabelecidos. Parágrafo 2º, ao determinarem a limitação de empenho e movimentação financeira, o chefe do Poder Executivo e do Legislativo adotarão critérios que produzam o menor impacto possível nas ações de caráter social, particularmente a educação, saúde e assistência social. Parágrafo 3º, não se admitirá a limitação de empenho e movimentação financeira nas despesas vinculadas, caso a frustração na arrecadação não esteja ocorrendo nas respectivas receitas. Parágrafo 4º, não será objeto de limitação de empenho e movimentação financeira as despesas que constituam obrigações legais do município, inclusive as destinadas ao pagamento do serviço de dívida e precatórios judiciais. Parágrafo 5º, a limitação e empenho e movimentação financeira também será adotado na hipótese de ser necessária a redução de eventual excesso da dívida consolidada em relação à meta fixada no anexo de metas fiscais, obedecendo-se ao que dispõe o artigo 31 da Lei Cumprimentar nº 101, de 4 de maio de 2000. Artigo 15, a limitação de empenho e movimentação financeira de que trata o artigo anterior poderá ser suspensa no todo ou em parte caso situação de frustração de receitas se reverta nos bimestrais seguintes. Artigo 16, fica o Poder Executivo autorizado a custear despesas de responsabilidade de outras esferas do governo, desde que firmados os respectivos convênios, termo de acordo, ajuste ou congênere, e haja recursos orçamentários disponíveis. Parágrafo 1º, fica o Poder Executivo autorizado, primeiro, a abrir no curso da execução orçamentária de 2019, créditos adicionais até o limite de 10% da despesa total fixada por esta lei. Segundo, a utilizar os recursos vinculados à conta de reserva de contingência nas situações previstas no artigo 5º, inciso 3 da Lei de Responsabilidade Fiscal e artigo 8º da Portaria Interministerial 163, de 4 de maio de 2001. Terceiro, a realizar a abertura de créditos suplementares por conta do superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior, na forma do artigo 43, inciso 1 da Lei nº 4.320, barra 64. 4. A realizar a abertura de créditos suplementares provenientes de excesso de arrecadação quando o saldo positivo das diferenças acumuladas mês a mês entre a arrecadação prevista e a realizada for efetivamente comprovado, considerando-se ainda a tendência do exercício na forma do artigo artigo 43 da Lei nº 4.320. Quinto, a abrir no curso da execução do orçamento de 2019 créditos adicionais especiais e ou suplementares para cobrir despesas vinculadas à fonte de recursos específicos, cujo recebimento no exercício tenha excedido a previsão de arrecadação e execução, independentemente do limite fixado no inciso 1. Sexto, a transpor, remanejar ou transferir total ou parcialmente recursos orçamentários de uma mesma categoria de programação nos termos do inciso 6, artigo 167 da Constituição Federal, independente do limite estabelecido no inciso 1. Parágrafo 2º. Os créditos adicionais de que trata o inciso 5 poderão ocorrer de uma categoria de programação para outra ou de órgão para outro, bem como de uma unidade para outra dentro da estrutura orçamentária. Artigo 17. O projeto de lei orçamentária será elaborado de forma consolidada, em conformidade com as diretrizes fixadas nesta lei, com o artigo 165, parágrafos 5º, 6º, 7º e 8º da Constituição Federal, com a Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, assim como a Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a Portaria Interministerial nº 163, de 4 de maio de 2001, da Secretaria do Tesouro Nacional e atualizações posteriores. Parágrafo 1º. A Lei Orçamentária Anual compreenderá, primeiro, o orçamento fiscal e, segundo, o orçamento da Seguridade Social. Parágrafo 2º. Orçamento Fiscal e da Seguridade Social discriminarão a despesa das unidades orçamentárias, detalhada por categoria econômica, grupos de despesa e modalidade de aplicação, nos termos da Portaria Interministerial nº 163, de 2001, do Ministério da Fazenda e do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Artigo 18. A Mesa da Câmara Municipal elaborará sua proposta orçamentária para o exercício de 2019 e a remeterá ao Executivo até 30 dias do prazo previsto para remessa do projeto de lei orçamentária àquele Poder. Parágrafo único. O Poder Executivo colocará à disposição do Poder Legislativo, no mínimo 30 dias antes do prazo determinado no caput deste artigo, sua proposta orçamentária consolidada, os estudos e estimativas das receitas para o exercício subsequente, inclusive da corrente líquida e as respectivas memórias de cálculo na forma prevista no artigo 12, parágrafo 3º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Capítulo 5. Das disposições relativas à despesa com o pessoal. Artigo 19. O aumento da despesa com o pessoal, em decorrência de qualquer das medidas relacionadas no artigo 169, parágrafo 1º da Constituição Federal, poderá ser realizado mediante lei específica, desde que obedecidos os limites previstos nos artigos 20, 22, parágrafo único e 71, todos da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, LRF, e cumpridas as exigências previstas nos artigos 16 e 17 do referido de proma legal, ficando autorizado o aumento das despesas com o pessoal para, primeiro, a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração à criação de cargos, empregos e funções ou alterações de estrutura de carreiras e, segundo, a admissão de pessoal ou contratação a qualquer título. Parágrafo 1º. Os aumentos de que tratam este artigo somente poderão ocorrer se houver, primeiro, prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesas de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes. Segundo, lei específica para as hipóteses previstas no inciso 1 do caput e, terceiro, observância da legislação vigente no caso do inciso 2 do caput. Parágrafo 2º. No caso do Poder Legislativo, deverão ser obedecidos, adicionalmente, os limites fixados nos artigos 29 e 29-A da Constituição Federal. Artigo 20. Na hipótese de ser atingido o limite prudencial de que trata o artigo 22 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a manutenção de horas extras somente poderá ocorrer nos casos de calamidade pública, na execução de programas emergenciais de saúde pública ou em situações de extrema gravidade, devidamente reconhecida por decreto do chefe do Executivo. Capítulo 6. Das Exposições Gerais e Finais. Artigo 21. Todo projeto de lei enviado pelo Executivo, versando sobre concessão de anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção em caráter não geral, alteração de alíquota ou modificação de base de cálculo que implique redução discriminada de tributos ou contribuições e outros benefícios que correspondam a tratamento diferenciado, além de atender ao disposto no artigo 14 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, deve ser instruído como demonstrativo de que não prejudicará o cumprimento de obrigações constitucionais legais e judiciais a cargo do município, que não afetará as metas de resultado nominal e primário, bem como as ações de caráter social, especialmente nas áreas da educação, saúde e assistência social. Artigo 22. O Poder Executivo poderá encaminhar à Câmara Municipal, projeto de lei dispondo sobre alterações na legislação tributária, especialmente sobre, primeiro, a revisão e atualização do Código Tributário Municipal, de forma a corrigir distorções. Segundo, as revogações das isenções tributárias que contrariem o interesse público e a justiça fiscal. Terceiro, a revisão de taxas objetivando sua adequação aos custos efetivos dos serviços prestados e ao exercício do poder de polícia do município. Quarto, a atualização da planta genérica de valores, ajustando-as ao movimento de valorização de mercado imobiliário. E, quinto, o aperfeiçoamento do sistema de fiscalização, cobrança e execução fiscal e arrecadação de tributos. Artigo 23. Se a lei orçamentária não for promulgada até o último dia do exercício de 2018, fica autorizada a realização de despesas até o limite mensal de 1,12 avos de cada programa da proposta original remetida ao legislativo, enquanto a respectiva lei não for sancionada. Parágrafo 1º. Considerar-se a antecipação de crédito, a conta da lei orçamentária, a utilização dos recursos autorizada neste artigo. Artigo 24. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Por Angaba, 27 de abril de 2018. Luiz Carlos Vieira Sobrinho, Prefeito Municipal. O Projeto de Lei nº 18, 2018, será encaminhado às comissões permanentes para seus devidos pareceres. O nosso segundo secretário fará agora a leitura do ofício nº 44, 2018, da Prefeitura Municipal de Por Angaba. Resposta ao requerimento nº 25, 2018, desta idilidade. Ofício 44, 2018, PJ. Por Angaba, 2 de maio de 2018. Assunto. Resposta ao ofício CMP nº 67, 2018. Senhor Presidente, em atenção ao ofício acima epigrafado, qual apresenta o requerimento formulado pelo nobre vereador Eduardo Bertin, Durante a sessão ordinária do dia 17 de abril de 2018, vimos informar o quanto segue. Requerimento nº 25, 2018. Informamos já ter conhecimento da demanda por meio do nobre vereador Rogério Fogaça, bem como que a sinalização horizontal no referido cruzamento será providenciada com a maior brevidade possível. Sendo o que havia, colocamos-nos ao inteiro dispor de V. Exª e desta respeitável Casa de Leis, ao tempo em que renovamos votos de respeito e consideração. Cordialmente, Luiz Carlos Vieira Sobrinho, Prefeito Municipal. O nosso segundo secretário fará agora a leitura do convite da ETEC Sales Gomes, Centro Paula Souza, Empregabilidade. Convite para a primeira semana técnica de Porangaba, no Centro Cultural. O segundo módulo do curso técnico em Administração ETEC Sales Gomes, da classe descentralizada de Porangaba, convida para a primeira semana técnica de Porangaba. tema, emprego e empregabilidade, a ser realizada de 8 de maio de 2018 a 10 de maio de 2018, às 20h, no Centro Cultural de Porangaba, localizado na Rua da Saz Vieira de Camargo, 45, Centro Porangaba, São Paulo. Sua presença é muito importante. O nosso segundo secretário fará agora a leitura do ofício da Uvesp. Convite para o primeiro Congresso Nacional de Vereadores. Ofício 56, barra 2018. São Paulo, 10 de abril de 2018. Senhor Presidente, pela primeira vez que na história política paulista realiza-se o primeiro Congresso Nacional de Vereadores, aberto a prefeitos, secretários municipais, agentes políticos e assessores. o Conexidades a se realizar em Ubatuba, de 8 a 12 de maio, no Centro de Convenções. A programação à disposição de V. Exª e dos nobres pares desta Casa encontra-se anexo, passou pela análise aprofundada dos maiores especialistas em políticas públicas de São Paulo, em sua maioria professores da USP, nossa parceira de convivência com o Poder Legislativo. É importante salientar que outro grande e principal parceiro da Uvesp, o Tribunal de Contas do Estado, pela primeira vez propõe tirar todas as dúvidas de todos os agentes públicos do Estado. As perguntas feitas através do site serão respondidas no painel comandado pelo Tribunal de Contas durante o evento. Portanto, tem essa a finalidade de convidar V. Exª, oficialmente, assim como aos demais integrantes desse Legislativo, para o primeiro Conexidades, de 8 a 12 de maio. Nosso corpo jurídico e parceiros sugerem que o ato da mesa indicando vereadores para participar do Congresso e o recebimento de certificados avalizam a participação dos que participarem dos painéis inteiramente modernizados pelo novo modelo da administração pública. Peço a V. Exª que nos termos regimentais de ciência ao plenário para que todos se inteirem desse evento. Repetimos com inovadoras propostas para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Atenciosamente, Sebastião Meciara, presidente da Uvespa. Segundo secretário, fará agora a leitura das indicações nº 24, 25, 26 e 27 de 2018. Indicação nº 24, 28 de 2018. Indico ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal para que, junto ao setor competente, proceda a manutenção da Rua João Rosa de Oliveira em nossa cidade. Justificativa. Após reclamações feitas por moradores do local, em visita ao local, pude constatar em loco a veracidade dos fatos. A referida rua está em péssimo estado de conservação, devidos a grandes buracos em toda a sua extensão, necessitando com urgência de manutenção para que possamos proporcionar mais segurança a todos que por ali transitam. Sala das Sessões, vereador Mário Mendes, em 26 de abril de 2018. A Mauri de Paula Arruda, vereador. Indicação nº 25, 2018. Indico ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal para que proceda estudos para a colocação de duas lombadas na Rua Carlos de Almeida Machado, no bairro Colina Verde, e na Rua Ciro Alonso, na Vila São Luís, em nossa cidade. Justificativa. A presente reivindicação é de suma importância, visto que nos locais acima descritos, os motoristas dos veículos automotores trafegam em alta velocidade, podendo a qualquer momento algo de mais grave acontecer. Com a colocação das lombadas solicitadas, poderemos inibir os motoristas que trafegam em alta velocidade, dando, assim, mais segurança a todos que por ali transitam. Sala das Sessões. Vereador Mário Mendes, em 26 de abril de 2018. Rogério Fogaça, vereador. Indico na forma regimental... Desculpa, indicação nº 26, 2018. Indico na forma regimental e dispensadas as demais formalidades ao Sr. Prefeito de Porangaba, que providencie, através da Secretaria competente, primeiro, a limpeza em sua totalidade dos terrenos baldios e logradouros na área urbana e rural, que são de propriedade desta municipalidade. Segundo, notificação aos proprietários de lotes e terrenos baldios localizados no perímetro urbano desta municipalidade, que se encontrarem sem manutenção e estão causando transtornos diversos à população para a devida limpeza dos mesmos. Justificativa. Há muitos lotes e terrenos baldios com muito mato e alguns até com lixo acumulado. Portanto, é importante que proprietários sejam notificados para fazer a limpeza dos mesmos e, consequentemente, para que a cidade fique com melhor aparência. De antemão, adianto que moradores vizinhos de alguns destes terrenos reclamam que os proprietários, mesmo avisados pelos referidos, não tomam nenhuma providência, pois cabe à Prefeitura fiscalizar e aplicar as devidas sanções a esses proprietários. Com isso, o completo abandono e falta de cuidado têm causado a proliferação de cobras, aranhas, etc., invadindo suas casas e expondo os mesmos, sendo o que havia renovo votos de estima e consideração. Sala das Sessões, vereador Mário Mendes, aos 2 de maio de 2018. João Paulo Urias, João do Lua Bela, vereador PTB. Indicação nº 27, barra 2018. Indico na forma regimental e dispensadas as demais formalidades ao senhor prefeito de Porangaba, que providencia, através da secretaria competente, a realização de reparos na sarjeta e escoamento de água na Rua 4 de Junho, em frente ao escritório do CRASIR. Justificativa, embora a indicação já tenha sido feita por esta atual Casa Legislativa e realizada pela Prefeitura Municipal, os reparos não tiveram a eficácia esperada em virtude a tal indicação é necessária a realização de novos reparos para que seja resolvida de forma definitiva os problemas citados, sendo que a via renova votos de estima e consideração. Sala das Sessões, vereador Mário Mendes, aos 2 de maio de 2018. Darcy Soares de Almeida Júnior, vereador PSB. As indicações de números 24, 25, 26 e 27 de 2018 serão encaminhadas ao Poder Executivo. O segundo secretário fará agora a leitura do projeto de lei número 19 de 2018, que dispõe sobre denominação de logradouro público municipal. Projeto de lei número 19 barra 2018, dispõe sobre denominação de logradouro público municipal. Luiz Carlos Vieira Sobrinho, prefeito do município de Porangaba, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou em sessão ordinária realizada no dia 2 de maio de 2018 e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica denominada de balança municipal Aparecido Ribeiro da Silva, Sidão, a atual balança municipal localizada na rodovia Francisco de Almeida, em nosso município. Artigo 2º. A divisão topográfica, desenho e cadastro da Prefeitura Municipal procederão ao seu devido empracamento e demais providências. Artigo 3º. As despesas com a execução da presente lei correrão por conta de verbas próprias suplementadas se necessário. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Sala das Sessões, Vereador Mário Mendes, 27 de abril de 2018. Amaury de Paula Arruda, Vereador. Justificativa. Aparecido Ribeiro da Silva, nosso homenageado, nasceu no dia 3 de maio de 1957, na cidade de Manduri, São Paulo. Filho de Dona Olida, Maria de Jesus Ribeiro, e Otaviano Ribeiro da Silva, aparecido, conhecido por Sidão, chegou a Porangaba no ano de 1984, onde inicialmente trabalhou para o senhor Neto Fogaça, depois na Santa Casa, e finalizando o ciclo profissional na Prefeitura Municipal de Porangaba, onde trabalhou por 28 anos como motorista, casado com a senhora Maria Gorete de Oliveira, com quem viveu por 30 anos. Dessa união, nasceu o filho Anderson de Oliveira Ribeiro, tem também um neto de nome Gustavo da Silva Ribeiro, teve uma filha de seu primeiro relacionamento, Juliana Marques da Silva. Para aqueles que o conheciam, aparecido, tinha um perfil invejável, digno, um excelente chefe de família, e também um excelente profissional de caráter e confiabilidade. Homem que fazia uso de suas palavras somente em ocasiões oportunas, nunca levantando falso testemunho ou mau questionamento de qualquer amigo. Com ele, era palavra dada, palavra cumprida. Ao longo dos anos de sua existência, profissional, servindo a Prefeitura Municipal de Porangaba, não foram testemunhados nenhuma queixa, nenhum apontamento que o desaponasse. Todo e qualquer comentário do amigo Sidão, que carinhosamente assim era conhecido por todos, era somente de elogios. Sidão gostava de brincadeiras sadias, era um homem alegre e muito divertido, porém, chamava atenção e aconselhava seus amigos, quando a brincadeira era de mau gosto. Todos ouviam e acatavam. Sidão era de respeito, muito trabalhador, honesto, amigo e, principalmente, guerreiro. Um pai de família que se preocupava com tudo, com cada detalhe. Uma pessoa que jamais via maldade, gostava de estar sempre com os amigos e familiares. defendia e se orgulhava quando o assunto era direcionado à família, principalmente à sua. Um esposo maravilhoso que sempre estava presente ao lado de sua esposa, mostrando o valor do respeito e fidelidade. Um pai inesquecível e exemplar, um ídolo para seu filho Anderson. como pai foi herói e professor onde ensinou as dificuldades da vida, o valor principalmente que o que levamos desse mundo é apenas o nome. Aparecido, conhecido como Sidão, foi para seu filho um amigo verdadeiro, ensinando a não ter medos, a honestidade, respeito e caráter, objetivos com o qual muito se identificava e era testemunhado por todos que o conheciam. Por fim, no ano de 2010, veio a descobrir um tumor na próstata, começando então uma luta que durou cerca de cinco anos, onde foi trabalhador, guerreiro e sempre com sorriso no rosto, tendo sempre o apoio das pessoas queridas ao seu lado, mas por vontade divina no dia 30 de julho de 2015, aos 58 anos de idade, veio a ser vencido pela doença, deixando amigos e familiares desolados com tamanha perca. O que deve ficar de lição é que devemos amar e demonstrar esse amor para as pessoas queridas de nossas vidas, porque em um dia qualquer elas podem simplesmente ser tiradas de nós. Do amigo Sidão, muitas serão as lembranças que cada barreira sirva de exemplo para que não percamos a esperança, que cada vitória com sabedoria faça lembrar Sidão em sua alegria. Para os que ficam a saudade restando com muita dor soletrar a palavra a Deus até um dia, pois só Deus é a verdade, o caminho e a vida. A tua presença sempre continuará no meio de nós e jamais o tempo fará esquecer você. Saudades! Esteja bem, esteja em paz, esteja com Deus, amigo e companheiro, também jamais será esquecido no coração de seus familiares. Que Deus o ilumine e lhe dê o descanso eterno. Finalizando, a família agradece a todos da Câmara Municipal, especialmente ao vereador Amaury, pela singela e linda homenagem. Por Angaba, 27 de abril de 2018. Amaury de Paula Arruda, vereador. Com a palavra, nobre vereador Bruno Augusto Rosa. Sr. Presidente, caros colegas, peço a dispensa do parecer do projeto, tendo em vista se tratar de uma homenagem a esse grande cidadão que foi um cara que batalhou junto com a Prefeitura Municipal também, através do seu serviço prestado e que seja votado na presente sessão e em especial para que a família possa estar presenciando também. Coloco o requerimento verbal do nobre vereador Bruno Augusto Rosa em discussão. Não havendo, coloco em votação os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Requerimento verbal aprovado por unanimidade dos senhores vereadores. Portanto, o projeto de lei número 19 de 2018 será votado na presente sessão. nada mais havendo no nosso expediente, passaremos para a ordem do dia. O segundo secretário fará leitura do... com a palavra nobre vereador Bruno Augusto Rosa. Excelentíssimo, presidente, peço a dispensa da leitura, tendo em vista que o mesmo projeto já foi lido. Coloco o requerimento verbal em discussão. Não havendo, coloco em votação os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Requerimento verbal aprovado por unanimidade. Portanto, a leitura está dispensada. Coloco agora em discussão o projeto de lei número 19 de 2018 que dispõe sobre a denominação de logradouro público municipal. Em discussão. Não havendo, coloco em votação os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Projeto de lei número 19 de 2018 aprovado por unanimidade. Nada mais havendo na ordem do dia. Em atendimento ao requerimento número 3 de 2018 formulado pelo vereador João Paulo Urias que solicitou providências para a convocação da secretária municipal de educação com a finalidade ao seu comparecimento ao plenário desta casa de leis na sessão ordinária de hoje visando os esclarecimentos sobre assuntos inerentes à gestão do setor educacional do município. Requerimento este que restou aprovado na sessão do dia 17 de abril de 2018 considerando o disposto no regimento interno da Câmara Municipal de Porangaba artigo 94 parágrafo 3º inciso 10 que dispõe sobre a convocação de secretária municipal ou ocupantes de cargos da mesma natureza para prestar esclarecimentos convido a indústria secretária municipal de educação senhora Nilce Gomes da Silva para no púlpito responder as perguntas e demais esclarecimentos que serão formulados pelos vereadores em termos de explicação aos nobres vereadores aquele que tiver algum alguma pergunta algum esclarecimento a nobre secretária que peça a palavra peça a palavra vai subir aqui no púlpito da mesma forma que a gente faz quando qualquer proposição é colocada em discussão o vereador pede a palavra vem aqui fazer a sua pergunta ter os seus esclarecimentos aquele vereador que quiser fazer uma parte na pergunta do nobre vereador que está aqui no púlpito poderá fazer da mesma forma como é feito quando a propositura é colocada em discussão então o vereador que tiver algum questionamento que suba a tribuna que peça a palavra e suba a tribuna para esta finalidade com a palavra nobre vereador João Paulo Urias boa noite excelentíssimo presidente boa noite nobres pares boa noite a plateia presente boa noite excelentíssima vossa senhoria secretária de educação do município boa noite boa noite bem vamos lá temos algumas dúvidas minha primeira pergunta é quantos educandos estão matriculados na rede municipal de ensino na rede municipal de ensino em primeiro lugar boa noite a todos é um prazer estar aqui é com muita alegria e satisfação que eu faço uso desse espaço dentro do meu papel eu estou aqui para esclarecer certo o que já foi me perguntado são três questões que estão aqui que eu vou responder hoje mas e dentro dessas três questões estão o número de alunos da nossa rede municipal então eu vou responder na escola Joaquim Francisco de Miranda que é a escola de primeiro grau nós temos 540 alunos na EMEI professora Vilma dos Reis Correia nós temos na faixa de 220 alunos por aí 240 e na escola na creche João Guilherme temos 110 alunos bom agora se você logicamente ao presidente ao vereador certo eu poderia como diz responder as questões que já estão aqui em pauta não a senhora responde as perguntas que o nobre vereador fizer e aquilo que a senhora considera deve ser respondido ok certo a senhora tem o direito constitucional de permanecer calada tá ok agradeço obrigada a rede municipal de ensino contempla os alunos até qual idade até qual série a rede municipal de ensino ela vai da educação infantil que é de zero ano né aos 10 anos de idade que é o quinto ano que o fundamental 1 é do primeiro ao quinto ano a senhora sabe dizer se a oferta de vagas supre a demanda se nesse quesito na escola joaquim francisco de miranda nós estamos logicamente já assim com a demanda um pouco bem apertada porque nós temos no período da manhã tudo bem nós temos 12 13 não 12 salas de aula no período da manhã eu tenho uma sala ociosa já no período da tarde eu tenho 13 classes com aluno daí já está faltando uma sala para mim então nós estamos fazendo uso da sala da coordenação mas dentro desse desse déficit da demanda nós já estamos com um projeto aprovado elaborado só falta então as empresas virem agora para que a gente possa então já dar é encaminhar então já a fase de licitação onde nós iremos construir na escola joaquim francisco de miranda mais 3 salas são 3 salas para poder atender a demanda então certo tranquilamente da escola joaquim francisco de miranda porque hoje nós temos 3 salas na escola e mei onde então logicamente que no transcorrer eu vou explicar o porquê que essas crianças se encontram então na escola de educação infantil e nessa 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 construção das 3 novas salas nós temos assim já como se diz construindo já com o objetivo entender o futuro porque nós queremos eu como secretário como prefeito a gente assim tem uma visão de futuro para as nossas crianças da rede municipal e do nosso município então o que nós estamos pretendendo como se diz é um pouco de ousadia é a gente tem que ser ousado porque senão a gente não consegue nada certo então o que nós queremos para 2019 nós queremos ver se a gente consegue trazer para Porangaba um polo da faculdade Univesp certo que vários municípios já foram contemplados então eu procurei saber como e por que nós não aí verificamos que para ser contemplado o município tem que possuir 10 mil habitantes só que nós estamos na classe dos 10 mil então eu fui atrás já estive no FDE por duas vezes conversando com o presidente ex-presidente do FDE e onde então ele me orientou quais seriam então os caminhos para que eu chegasse até a pessoa para a gente estar conseguindo pleiteando né esse polo aqui em Porangaba aí eu fui para a Assembleia na Assembleia eu protocolei o ofício certo com o deputado foram dois ofícios protocolados para o deputado e para o governador hoje atual certo pedindo então essa contemplação para o nosso município não é para mim não é para os vereadores não é para o prefeito mas sim para a nossa comunidade certo para os nossos alunos que saem do ensino médio e muitos não tem condições de estar saindo para fora para fazer uma faculdade e essa faculdade para nós se a gente ganhar vai ser é para todos nós vai ser um orgulho muito grande para todos nós certo é uma marca que nós vamos deixar porque ela é federal estadual federal univéspia estadual não mas eles falaram que é federal entendeu que é então gratuito para esses alunos então são dois cursos 10 mil habitantes dois cursos certo um é pedagogia na área da educação você escolhe certo o que eles tiverem se é matemática português pedagogia e outro então é para a área de informática engenharia da informática então a gente também corre certo e como se diz eu não tenho como se diz preguiça não tenho como se diz vergonha certo de poder estar correndo buscando certo para o benefício para a nossa comunidade para a nossa sociedade e tem mais agora é no dia 6 na próxima semana hoje inclusive era para estar aqui o representante do MEC certo onde eu quero com eles estar então porque nós temos o prédio nós temos as salas ociosas à noite então a gente pode estar colocando o curso para educação especial que é para nós uma situação é de conhecimento de todos nós que infelizmente certo a gente tem crianças que com deficiência e está aparecendo mais então isso como se diz é muito triste para a gente e a gente tem que correr atrás principalmente a gente que está na área da educação porque somos nós que temos que ver isso daí nós que temos que enxergar nós que temos que correr atrás porque se nós não fizermos isso quem irá fazer porque muitas vezes os pais não chegam nem a ter conhecimento os pais às vezes não sabem a quem recorrer para onde ir então vamos nós nós que estamos aqui que estamos vivenciando isso daí então vamos correr atrás para que a gente possa estar capacitando os nossos profissionais porque nós vamos capacitar os nossos professores certos professores daqui que na maioria dos professores hoje eu devo ter um ou dois professores que não tem uma faculdade todos tem faculdade hoje todos tem pedagogia eu tenho professores que tem duas pós-graduação então são professores que estão investindo a cada dia neles mesmo por quê? porque eles estão vendo a necessidade entendeu? futura então para quem sobra isso daí? é para os educadores então eu fico satisfeita com a minha equipe com a preocupação com a vontade que eles têm entendeu? de fazer um trabalho diferenciado certo? então é apenas conversando com eles certo? eu falo assim não dona Nilce vai atrás que a gente faz eu falei isso daí é uma causa que eu tenho que abraçar e estou abraçando porque eu estou indo buscar onde fala? Nilce é lá eu estou indo não tenho preguiça de ir certo? então o meu papel gente como educador eu estou realizando realizando com muito amor com muita sabedoria certo? com muita disposição porque Deus nos prepara não é a gente que busca Deus nos prepara e se a gente tem o dom a gente vai além então o nosso compromisso com a educação é muito grande é um compromisso muito grande e a gente tem que ter e pedir a Deus para que nos dê sabedoria certo? respeito a todos certo? para que junto nós possamos então atender a demanda transmitir aos nossos alunos uma educação de qualidade se eu quero uma educação de qualidade para o meu filho eu tenho que querer para todos que estão dentro da nossa escola hoje porque são eles o futuro de amanhã então não adianta a gente ficar brigando atirando pedra não, não chegue vamos conversar que através de um diálogo a gente consegue resolver nós temos que saber como usar as formas de tratamento quem somos para julgar alguém eu não sou ninguém para julgar ninguém eu tenho a plena convicção disso daí eu tenho que respeitar as indiferenças porque todos nós com os nossos esforços a gente busca conhecimento eu busquei porque eu tinha vontade eu tinha determinação porque os meus estudos eu comecei com 16 anos de idade então eu me sinto vitoriosa porque eu consegui e jamais eu imaginei que um dia eu iria representar a educação de um município jamais como? jamais imaginei na minha vida ir na posse de um secretário estadual de educação filho de Botucatu então essa é a minha história como pessoa como ser humano e como educador irei trabalhar muito mais enquanto eu estiver à frente eu estarei buscando porque muito me orgulha aqui eu tenho presidente da câmara eu tenho vereadores certo? tenho vereador dentista e outro que estão aqui na plateia e outro que estão me ouvindo que foram meus alunos então a minha marca eu já deixei certo? e hoje eu quero fazer para essas crianças que estão junto com a gente certo? e farei e dentro dessas três salas eu esqueci de falar eu falei da faculdade e não falei o que eu pretendo ali porque a faculdade ela exige várias coisas o prédio uma sala um laboratório de informática com 50 computadores então qual o nosso ideal? já construir uma sala maior para que a gente possa então estar colocando essas máquinas o número exigido certo? então não vou prometer que eu vou conseguir eu estou buscando se eu conseguir se nós conseguirmos porque não sou só eu certo? eu tenho a minha equipe de gestores graças a Deus a gente nos dá muito bem entendeu? tem o prefeito tem os vereadores que eu converso sempre estou conversando vamos gente vamos buscar e vou mais além não acho que eu vou deixar um pouquinho mais para frente porque daí vai entrar num outro processo entendeu? que eu quero falar também de um outro modelo educacional bem então só para cravar a oferta de vagas supra a demanda? sim no momento sim só um momento oportuno também gostaria de parabenizar pela sua história de vida gostaria de parabenizar pelos dois projetos que a secretaria está desenvolvendo tanto no que tange a Univesp quanto no que tange os alunos especiais gostaria de em nome dos demais vereadores dizer que essa casa com certeza está à disposição para o que for preciso para isso eu principalmente já que estou aqui no uso da palavra me coloco prontamente à disposição no que precisar para correr em relação a isso é uma visão de porangaba melhor para todos nós assim esperamos fazer é isso mesmo e eu fico agradecida com isso daí bem vamos lá atualmente eu vou chamar de projeto entre aspas quantos projetos a municipalidade desenvolve pois habitualmente os cidadãos confundem o que é desenvolvido nas escolas e o projeto Regina Miranda existe mesmo a diferença entre eles gostaria que explicasse por gentileza se houver qual é a diferença explico sim com todo carinho eu ia chegar nesse momento lá na frente entendeu mas já vou falar ó então os pais eles confundem teve um uma mãe que me procurou e ela falou assim mas como vocês não atendem eu falei mas você está confundindo porque meu projeto se refere à escola como se fosse entre aspas uma escola de tempo integral depois eu vou explicar isso daí ela falou assim não mas tem um projeto assim eu falei não mãe esse projeto é social então esse daí é com a dona Rita que são lá são crianças de 7 anos aos 14 anos então a senhora tem que ir lá já prevendo que o seu filho vai sair daqui vai precisar do projeto que a senhora não tem com quem deixar a criança a senhora tem que ir lá e fazer uma inscrição porque lá a demanda é muito grande é muito grande por que que a demanda é grande aí agora eu vou entrar no que eu quero por que que a demanda é grande porque a procura é muito grande porque nós não temos o município de Porangaba conta com uma escola do fundamental 1 uma EMEI que é a educação infantil de 4 e 5 anos e uma creche a João Guilherme que nós estamos hoje com 110 alunos então nós não temos escola em tempo integral não temos daí a mãe falou assim então tudo bem a senhora entendeu o que eu expliquei para a senhora e entendi falei então é só chegar aqui na cidade se a senhora está vindo de fora chega e pergunta aqui na escola mesmo se tivesse perguntado qual era o nosso projeto nós já tínhamos falado não precisava o senhor estar brigando agora esse projeto na tênis não não está havendo uma confusão entre o projeto Regina Miranda e o da escola porque o da escola surgiu da seguinte maneira da escola Joaquim Francisco de Miranda quando o prefeito Luiz assumiu na gestão na primeira gestão eu fui secretária eu cheguei eu cheguei na creche tinha criança com 7 anos na creche eu falei gente como e os bebezinhos e essas crianças com 7 anos falei não eu falei olha tudo bem daí conversei com o pessoal com a diretora e tal eu falei assim eu vou tirar dona Nilce olha só o que vai acontecer eu falei não não tem problema não posso não tem como aí cortei a mãe me procurou dona Nilce o que que eu faço agora eu falei calma nós vamos dar um jeito na 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 Judite Colombara no pré tinha pouco aluno nessa época aí tinha salas ociosas e tinha professor também eu falei então o que eu vou fazer com esses alunos com essas crianças eu vou colocar no período contra turno lá no pré numa sala onde eles vão ter outras atividades a criança não poderá sair daqui certo que fez na sala de aula sala de aula e chega lá embaixo fazer a mesma coisa então lá vocês vão montar outras atividades aí eu acho que eu tinha três ou quatro crianças lá e foi e aí foi se aumentando essas crianças certo hoje nós temos mais de 40 atendido pela escola Joaquim Francisco de Miranda e tem da EMEI também 40 crianças certo então o que que eu vou explicar então essas crianças que estão hoje lá teria se nós tivéssemos espaço nós já teríamos implantado a escola em tempo integral que no primeiro momento são desenvolvidos as atividades curricular no contraturno projetos projetos voltados para ampliação do conhecimento dessas crianças que são vários projetos que está aqui entendeu dentro do eu não sei se a senhora se recorda mas no momento que antecede um pouquinho o período das eleições nós dois conversávamos sobre um projeto da educação e a senhora na época alegou que teve uma reunião com o então candidato a prefeito Luiz Deraldo sobre o que seria colocado no plano da educação e que tinha essa ideia do período integral na época não sei se se recorda até falei eu sou entusiasta disso e acredito que é um bom caminho exatamente então bom então o que que nós temos hoje eu tenho essa deficiência lá correto mas como se diz Deus ilumina e de vez em quando aquela luzinha cai então nós estamos agora conversando com a primeira dama há uma viabilidade eu também vou correr atrás de uma escola em tempo integral certo então eu peço como se diz a todos os vereadores que tenham seus deputados vamos lá vamos ver se tem uma emenda para isso certo porque via estado não consegue porque a nossa rede municipal mas sempre tem uma emenda uma coisa que pode acontecer certo se eu conseguir mais uma escola tranquilo tranquilo agora se eu não conseguir mais uma escola com essa ampliação do Joaquim Francisco já dá para me pensar em alguma coisa e com o prefeito ele vai conversando com ele nós temos aqui a casa aqui onde está a parte social então há uma viabilidade certo de nós fazermos um sei lá chegar a um consenso e uma parte daqui ficar para a educação então eu vou vir com o prefeito para a gente olhar aqui certo se isso acontecer eu vou correr atrás como você diz da formalidade do integral porque não é só eu ter o espaço daí requer uma série porque aí eu vou para a parte burocrática que daí não é só aqui daí eu tenho que recorrer à diretoria de ensino certo daí eu tenho que recorrer como diz a secretaria estadual de educação para que eu possa estar então implantando certo a educação em tempo integral certo aí ótimo aí o que vai acontecer se eu tenho a escola em tempo integral vai então como se diz amenizar aqui esse número grande que a primeira dama tem nesse projeto dela porque daí as crianças vão estar na escola a escola logicamente que eu não tenho como colocar os dois períodos certo então vamos supor período da manhã vão vir no contraturno à tarde porque o outro é a zona rural e nós não temos essa problemática com aluno da zona rural para o da manhã o nosso a maioria é da cidade certo e como se diz das vilas ao redor então eu gostaria de coração de poder estar dando esse atendimento então a essas crianças certo como se diz que são o futuro de amanhã vou a parte ao vereador Bruno aqui só um momento tudo bem bem boa noite a todos muito obrigado pela parte cara colega deixar aqui só o caráter de conhecimento de todos vocês relacionado a situação desses projetos aí sociais que a dona Anice mesmo está colocando aí que existe o projeto da escola em tempo integral e existe o projeto Regina Miranda no caso que é o projeto Criança Esperança deixar caráter informativo para todos aqui hoje nessa casa que através do deputado Fernando Cury houve uma intercessão junto ao Condeca passou por essa casa aqui algumas formalidades que eram necessárias ser feitas para que essas verbas com destinações do Condeca fossem destinadas a Purangaba e informar a vocês que essas verbas graças a Deus pelo menos está no papel foi destinada para a Purangaba 197 mil reais se não me recordo para o projeto Criança Esperança 116 e outros 112 mil também para caráter informativo para vocês para a PAI então são projetos que não é para educação é parte social e provavelmente esses projetos com certeza vai estar é uma destinação que podem muitas vezes vir a estar aumentando o número de vagas no projeto Criança Esperança queremos que isso saia do papel o mais rápido possível para que possamos estar dando agilidade nessas vagas muito obrigado pelo espaço colega bem fazendo uso da palavra aqui só quero dizer que continuem abertos para quem quiser falar não é só simplesmente eu e a vossa senhoria secretária então dando sequência então mediante isso daí o que nós temos o ensino em tempo integral que nós não temos nós temos hoje o ensino integral que é uma diferença o ensino em tempo integral tem então já é determinado a quantidade de hora que essa criança permanece na escola que nós temos que ter como diz a consciência que nós não podemos escravizar a criança na escola ela tem que ter um horário porque ela tem que ter como se diz aquela parte familiar aquele momento familiar certo e não ficar o dia inteirinho na escola certo então para isso que é muito bem formulado é burocrático entendeu para se implantar a escola em tempo integral agora a escola integral daí como se diz não é tanto para atender a necessidade das crianças e sim a necessidade dos pais certo então quero deixar bem claro isso daí vocês entendam certo tudo isso quando então o que nós eu juntamente com os gestores né a Rose Salete a Sandra a Regina nós sentamos e conversamos gente para que a gente possa atender essas crianças dentro da legalidade vamos montar então um programa um programa nós demos o nome desse programa de Projan certo que eu coloquei aqui o que é o Projan é o tempo de permanência dos alunos certo na escola então aí certo nós temos que ter muita cautela é que eu tenho algumas perguntas aqui que talvez retrocedam nisso que a senhora está dizendo para ter que voltar mais lá na frente então vamos dar continuidade nas minhas perguntas e já já a senhora entra nisso pode ser? pode ser esse chamado projeto que é o que é feito na escola está disponível para quais crianças? ah os projetos vamos lá então calma não terminei quais os quesitos e quais os critérios para as crianças que queiram participar desse projeto os assistidos contemplam qual faixa etária então vamos lá está disponível para quais crianças quais as idades dessas crianças e quais os critérios para quem quer participar desse projeto e esse projeto desenvolve quais atividades e aonde essas atividades são realizadas da minha rede isso o que está vigorando o que está vigorando tá ok bom então nós temos os projetos a escola joaquim francisco de miranda nós temos o projeto que é desenvolvido leitura certo que já ocorreu como se diz parabenizo todos os professores a professora alessandra que ela fez que ela fez um trabalho maravilhoso então são projetos onde ela usou os personagens entendeu do livro com as crianças então foi um projeto maravilhoso nós temos o projeto já foi realizado o projeto do circo todas as datas entendeu circo também foi desenvolvido em todas as escolas um espetáculo e por coincidência veio o circo em Porangaba então como se diz o fechamento desse projeto foi levar todas as crianças então ao circo outros projetos que nós temos nós temos o projeto que está junto que com a educação física certo que é o Muay Thai então esse projeto é desenvolvido na escola Joaquim Francisco de Miranda e na na da Regina na EMEI certo então esse projeto gente eu gostaria que vocês fossem ver a aula entendeu porque inclusive uma mãe não porque quando fala dá a impressão que está ensinando a violência não então a mãe foi na escola esteve presente assistiu a aula entendeu daí depois ela perguntou para a diretora mas é isso daí a diretora você é eu tinha um pensamento completamente diferente isso em relação ao Muay Thai isso mas esse Muay Thai ele é dado por um professor e acompanhado por outro não ele é técnico então o técnico pode desenvolver projeto então como as aulas eu não queria que ele desse sozinho certo então o professor Dona Nilce eu acompanho agora não mais agora já vai ser com ele porque eu também quero conhecer não vou soltar a criança assim eu quero conhecer o trabalho da pessoa e depois ele dá sequência então no trabalho dele certo então como se diz as crianças estão gostando certo não tem nada e os pais também que achavam que era assim foram assistir e como se diz tem que ir mesmo visitar ver o que está acontecendo com o filho na escola e tudo ok mas quem são essas crianças quantos anos elas têm quem quer participar como faz na verdade na realidade não tem assim fulano e ciclano não são as crianças que realmente eles gostam tem crianças que não gostam a gente não vai forçar certo então aqui na escola Joaquim Francisco é do primeiro é de seis anos a nove anos nem todos fazem certo porque eles não gostam certo então logicamente que a gente não força tá então é isso daí e lá na Regina são as crianças que são de quatro cinco anos e onde estão também as crianças da escola Joaquim Francisco certo que ficam no período como se diz contrário que ficam na escola lá então são desenvolvidos esses projetos e lá nós temos também o projeto música na escola então música na escola eu não posso dar aqui na escola no Joaquim Francisco como se diz a fanfara imagina a fanfara na quadra como que eu vou fazer com as crianças de sala de aula então onde é desenvolvido isso daí é desenvolvido lá embaixo no centro de lazer certo e nós temos dois projetos desenvolvidos com as crianças da escola Joaquim Francisco de Miranda aqui na IMEI onde elas estão no contraturno nós temos então a fanfara Mirim certo que é pelo Cuca e temos a flauta doce que é pelo Juliano entendeu então a gente já comprou todo o material entendeu inclusive a fanfara nós tínhamos a fanfara certo novinha zerinho guardada lá entendeu aí como diz a Rose com o pessoal dela encontraram como diz fala no Mucife dona Nilce tem uma fanfara zero guardada lá então é essa que nós vamos colocar em prática mas já complementando no que você acabou de dizer por que que alguns alunos fazem digamos assim estudam de manhã e a tarde vão desenvolver atividades em um outro lugar que não é o lugar onde eles estavam estudando pela manhã e assim alternadamente eu acho que eu entendi porque que de acordo com cada projeto eles são levados em cada lugar mas por que que o projeto não é feito dentro da escola é por falta de espaço não veja bem na escola porque se eu coloco a fanfara vamos supor tá em aula então não tem condições porque nós tentamos fazer na escola a Deus professor falar lá já no outro mandato não tem como dar aula como que nós vamos dar aula então é por essa razão mas dos projetos citados eu acredito que a fanfara seja excepcional os demais não vejam necessidade porque a tarde eu tenho aula também entendeu eu tenho aula nos dois períodos então como são alunos nossos período da tarde eles estão aqui nesse projeto ou estão fora do projeto mas eles estão na fanfara daí eles vão fazer lá no centro cultural certo as outras crianças que vão no projeto que ficam no contraturno então eu tenho são projetos que tem que ser desenvolvido então a gente já colocou esses projetos lá além do projeto de leitura além do projeto da sala de informática entendeu então esses outros projetos daí tem o projeto de dança que é com a professora de educação física certo e esses outros dois projetos onde nós queremos ver a possibilidade e os profissionais já falaram dona Nilce vai dar para apresentar no quarto de junho porque as crianças são muito espertas e já pegaram como diz o ritmo tanto na flauta quanto na fanfara mirim certo então eu estou bem otimista certo com os profissionais que estão trabalhando certo e com as crianças inclusive eu fui assistir porque eu não tinha ido ainda falei deixa eu assistir a aula da fanfara eu fiquei admirada de ver pequenininho assim com todo aquele gingado com aquela coisa de bateria entendeu agora só não fui ainda ver o da flauta doce por falta de tempo certo mas já está tudo ok a gente já pensou no uniforme como se diz o desfile está aí então como se diz a fanfara mirim eu também quero depois vou passar a aula para vocês também quero homenagear uma pessoa certo que foi como se diz vocês devem saber mas só não precisa falar o nome como se diz era professor de matemática mas parece que não era não era professor coisa de matemática era maestro sem ser profissional então o meu pensamento é fazer homenagem a essa pessoa com essa fanfara mirim já como se diz com o mesmo uniforme que era utilizado na época bem vamos lá o que ocasionou a troca no horário da dispensa dos alunos que antes saiam às 17 e agora começaram a sair às 16 só fazendo um parênteses pela história que a senhora contou a gente percebeu que o embrião desses projetos era uma situação que acontecia dentro da unidade de ensino vamos dizer assim e que foi tomando uma forma e que fugiu ao controle se assim podemos dizer não, não eu digo porque a ideia do projeto era de uma certa forma e aí ele foi tomando crescendo, crescendo, crescendo crescendo e digamos assim que os pais enxergaram uma oportunidade aqueles que estão trabalhando em que se porventura ou por N motivos não tem com quem as crianças ficarem essas crianças ficariam no projeto ou seja aparentemente passariam o dia todo na escola a senhora disse que meio período estudando meio período fazendo projeto só que nesse ano a gente foi surpreendido com algumas crianças que antes saiam às 17 e começaram a sair às 16 qual o motivo da troca? não, não foi troca o motivo que eu já expliquei bem no começo que eu estava falando para você que nós não podemos escravizar as crianças na escola veja bem então é claro a LDB criança 4 horas período normal integral certo 7 LDB lei de diretrizes básicas isso certo então veja bem pensando em equipe os aluninhos da escola Joaquim Francisco de Miranda entram às 7 da manhã para sair às 5 horas da tarde bem no período integral vai ser algo semelhante aí que nós fizemos seguindo então estudando interpretando a lei as crianças da escola Joaquim Francisco de Miranda entram às 7 horas da manhã e saem às 16 horas já estão ficando 9 horas certo as crianças pequenininhas de 4 a 5 anos que são muito pequenininhos muito bebê então entram às 8 e saem às 16 estão ficando 8 horas certo então não houve nada não houve fuga como se diz perdeu seu controle em pote-se alguma não, não é só foi um modo de dizer que isso em pote-se alguma não, eu tenho que me explicar senão os pais também quem está me ouvindo não vai saber a interpretação então não houve como se diz perda de controle em pote-se alguma porque a gente ali o que a gente preserva certo o que a gente vê é o aluno porque toda criança se ela fica demais em casa presa em casa ela se estressa se a criança fica muito tempo numa escola ela também se estressa porque a gente vê nós temos aqui uma DI a gente vê a criança criança que ela sai fica meio período que tem mãe deixa o filho na creche só meio período ah não o meu vai ficar meio período que eu trabalho ou então eu pego duas horas da tarde que eu terminei tudo o meu serviço para o que eu estava fazendo certo e tem criança gente eu tenho dó eu tenho dó tem pai que chega a falar que esqueceu de buscar o filho numa creche seis horas da tarde passa das seis horas cada cabeça e uma DI está lá entendeu olha só que judiação então veja bem então ninguém perde o controle a gente estuda a gente vê a gente não quer que a criança enjode na escola a gente quer que o aluno tenha prazer de ir à escola eu quero ir para a minha escola certo então aqui já finalizando também isso daí aproveitando esse horário como não houve nada disso os pais que me procuraram que está aqui em ata na escola certo fiz a reunião com os pais se eu tenho praticamente 800 alunos na rede então eu devo ter uns 500 pais por aí né gente certo 10 pais 10 pais eu atendi com todo carinho com toda atenção que um profissional atende alguém que bate na sua porta jamais 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 deixei de atender um pai de alunos sequer se alguém falou como apareceu em rede social mentiu mentiu tem a Bruna ali tem a Meire as duas que me auxiliam o que eu peço para os pais e peço até para a vereadora que me procura ligue primeiro porque muitas vezes eu não estou ou eu estou na prefeitura ou eu estou no almoxorifado ou então eu estou em reunião fora aí o pai vai chegar é desagradável eu cheguei a dona Nilce está viajando mas dona Nilce não está passeando se alguém falar que a dona Nilce está passeando mentira mentiu é falta de conhecimento é mentira porque eu não saio para passear eu não faço nada que não é da minha profissão no meu horário de trabalho é mentira mentira porque eu tenho a responsabilidade eu tenho conhecimento eu conheço a lei eu sei o que eu devo fazer e o que eu não devo fazer então no meu período de trabalho eu dedico a educação e a quem me procura esses dias só para vocês saberem como pessoas mentem uma mãe muito humilde foi na sexta-feira quarta-feira eu cheguei de um congresso na quinta-feira eu fui para a posse do secretário e na sexta-feira eu fiquei para atender ali atendi gente o dia inteirinho uma mãe muito humilde do sítio chegou eu quero conversar com a dona Nilce as meninas perguntaram mas é só com ela não é só com ela daí fui lá para a dona Nilce tem uma mãe pedem para ela aguardar cinco minutos que eu estou com o pessoal aqui e já atendo atendi a mãe foi conversar comigo gente olha o que a mãe foi fazer dentro de toda a humildade olha a grandiosidade ela foi agradecer pelo motorista que estava transportando os alunos daquele bairro porque a atenção que o motorista dava as crianças inclusive os filhos dela eles não tinham em casa pelo pai então como que alguém vai falar que eu deixei de atender alguém então para mim é uma grandiosidade dentro da humildade dela chegar sentar e falar dona Nilce eu vim aqui hoje assim assim atado falei pode vir quantas vezes a senhora quiser se a senhora quiser vir aqui apenas para tomar um cafezinho comigo a porta está aberta então gente não invente em falar que a dona Nilce não atende as pessoas que procuram atendo-se com o maior prazer maior prazer porque é a minha função porque se eu não gosto como eu falo para os meus professores e funcionários se vocês não gostam de criança peçam a conta ou então não prestem concurso porque criança a gente respira criança dia e noite e eles precisam de carinho de atenção e principalmente acolhimento e isso eles têm bem então vamos retomar me corrija se eu estiver errado ficou nítido para mim que o que ocasionou a mudança do horário foi de levar o ponto de vista das crianças para as crianças não fiquem muito tempo dentro da escola bem então o recado tem aquele convívio com os pais tem aquele tempo de convívio com os pais uma hora a mais tudo bem então o recado que podemos dar aos pais me corrija se eu estiver errado o recado que podemos dar aos pais é que ou os pais tiram os alunos dos projetos e eles fiquem até o meio período dentro da escola e saem na hora do almoço ou entram na hora do almoço e saem no final do dia ou se queiram que eles fiquem nos projetos que se submetam a retirá-los às 16 horas com todas as consequências que isso ocasiona consequências não entendi as consequências se uma criança está fazendo um projeto vai sair às 16 aqui nessa casa temos um vereador que é motorista e ele recebeu diversas reclamações mas não vem ao caso ele só está aqui que ele pode ser fidedigno no que eu estou dizendo a criança então que antes de sair às 17 agora porventura está saindo às 16 o pai em português claro que se vire para poder fazer a busca e a retirada dele ou a criança sai do projeto ou se ela quiser ficar no projeto ela tem que sair às 16 e que se vire para poder tirar ele não João Paulo vereador os pais que estiveram comigo hoje a Regina está aí dos pais que foram conversar comigo nenhum está saindo às 4 horas da tarde então agora todas as crianças voltaram a sair às 17 nada se resolve se não procurar a pessoa certa exatamente cada macaco no seu galho exatamente então quem resolve a parte da educação sou eu junto com a minha equipe não é o vereador que vai resolver não nós não resolvemos mas nós ouvimos as reclamações nas ruas e compete a nós trazer essa casa fazer a tramitação necessária e levar até a senhora se vai mudar ou não é outro assunto mas nós temos que ouvir e trazer para essa casa não veja bem o correto procurou o pai procurou um vereador seja qual for o vereador o melhor a fazer querido pai ó eu o que eu posso ajudar você procure a dona Nilce que a dona Nilce ela tem a competência para isso eu não tenho tanto conhecimento não tenho conhecimento tanto quanto ela tem o que que acontece vai chegar dona Nilce ó assim assim assado pai mas dona Nilce se me permite um parênteses eu quero que algum vereador aqui me desminta sobre quando algum pai procura algum vereador se por um acaso nós dermos essa resposta que a senhora está aqui supondo se eles não vão falar mas vereador não faz nada então para que se eu vou pedir para o vereador o vereador não vai fazer nada eu vou ter que conversar direto não vereador é o seguinte veja bem se vem conversar com você educação gente as vezes ele não quer ir quando eu chamo para a reunião daí os pais vão então é fácil mas a senhora está tocando tanto nessa reunião se me permite só me esclareça que reunião foi essa que reunião foi? não eu não estou sabendo não me esclareça por gentileza também nem cabe ao vereador saber a reunião porque a reunião como você diz é de interesse da educação sem dúvida o meu é pai de aluno ó educação é escola e família família e escola a cidade é pequena a senhora está pontuando tanto que teve uma reunião que apenas 10 pais participaram mas como foi a forma de convocação desses pais? como foi? a convocação foi feita pela minha pessoa através da diretora onde ela tem o conhecimento onde ela tem como você diz o contato com os pais e isso daí compete a minha pessoa realmente a mim e a ela se os pais estão com o problema daí eles chegam dona Nilce ó mas é desculpa interromper mais uma vez mas eu preciso interromper essa convocação foi feita via oral por telefone por recado no caderno de recados como foi feita? não, mas aí não cabe você questionar isso daí o importante é que os pais tomaram conhecimento se foi por exemplo via oral como que algum pai ficou sabendo sendo que ele não foi buscar a criança e a criança é entregue pelo ônibus via telefone certo? e por escrito essa foi via telefone não, como você diz não me intimido em falar que foi via telefone tudo bem via telefone entendeu? porque competia a mim e aí esses pais eu quero saber o que é que está acontecendo com os pais então os pais humildemente chegar e conversar e após eu falei então vamos lá então nós vamos fica bom pra vocês assim, assim, assado os pais ótimo então a Regina a Rose a Salete estavam em treinamento em Bauru falei pra Sandra Sandra aguarde a Regina chegar e a Regina vai conversar com os pais ótimo teve alguma reclamação Regina? bem ótimo aí uma mãe ela ligou para mim certo? dessas uma e falou assim dona Nilce eu acho que eu não vou querer nesse momento pelo seguinte porque a minha filha está com um probleminha eu falei mãe fique à vontade fique à vontade se a senhora não vai deixar se a senhora vai pegar nesse horário às quatro horas pode pegar tranquilamente e se a senhora quiser deixar até as cinco horas pode deixar tranquilamente agora nós estamos agora eu vou entrar no projeto não mas eu não terminei minhas perguntas ainda só um instante por gentileza então ficou cravado dito pela senhora que todos os alunos voltaram a sair às 17 horas tudo bem não estou falando todos os alunos eu estou falando os alunos que os pais me procuraram porque tem pai que está pegando a criança a quatro horas tranquilamente sem problema nenhum os alunos que os pais te procuraram estão sendo atendidos sim os alunos os pais que segundo você colocou aqui procuraram você e que segundo os pais me disseram que você procurou por eles entendeu então já resolvi a situação porque é comigo é com a minha pessoa temos membros da secretaria de educação que estão compondo a plateia eu não vou pedir a resposta de vocês mas vocês sabem que alguns pais selecionadamente que foram convocados não foram todos que fiquem registrados nos anais dessa câmara exatamente que fiquem registrados os pais que você colocou nesse papel aqui a senhora resolveu chamar só os que assinaram o papel não tenha dúvida porque os demais já tinham acatado e inclusive uma mãe ela falou assim dona Nilce eu não quero até as cinco horas meu filho ficando até duas horas da tarde pra mim já está ótimo é uma mãe no meio das quinhentas que a senhora citou que existe na rede municipal é exatamente agora você vai me dar licença que eu não vou responder senhor presidente você vai dar licença a ela eu vou agora dona Nilce por gentileza essa essa convocação aqui é estritamente para responder aos questionamentos do vereador certo certo então eu gostaria de pedir que a senhora se atentasse estritamente a pergunta a senhora é livre para fazer colocações para tentar explicar mas procurasse ficar estritamente a pergunta e fazer estritamente a resposta que o nobre vereador fizer ou que o outro vereador desta casa fizer certo mas então dentro do que nós estávamos falando eu não concluí sabe que foi a respeito do projeto eu não concluí o projeto então agora eu tenho que fazer eu tenho que fazer a conclusão dentro da minha pergunta a resposta foi cabível a gente pode deixar um espaço no final para que a senhora explane sobre esse projeto ou não é sobre isso eu vou responder as perguntas que eu achar então que eu devo responder caso contrário não vou responder ok é um direito é um direito quantas salas de aula a rede dispõe no ensino básico e quantas salas no ensino fundamental mas eu já falei não, quantas salas eu já falei as salas do Joaquim Francisco eu já falei quantas salas eu tenho então a senhora a sua resposta fica por isso exatamente porque eu já respondi a questão a pergunta tudo bem então vamos dar continuidade a título de esclarecimento durante o período de carnaval deste ano de 2018 algumas pessoas que são desconhecidas por uma parcela considerável da população porangabense estavam fazendo uso do prédio onde foi a creche Amanda de Almeida inclusive expondo nas janelas da referida creche algumas toalhas de banho com isso gostaria de saber de vossa senhoria se teve algum conhecimento em relação a isso e se acha que a utilização foi feita de forma correta se tem algumas palavras sobre o tema para dizer a nós vereadores bom o prédio já não é creche mais certo que ele é creche já não pertence à escola certo então não tem por que não tem por que dizer não vou responder mas só digo a você não é escola mas aquele prédio tá certo então em 4 do 4 do ano passado durante a sessão ordinária nesta casa foi aprovada uma lei que desvinculou alguns prédios da sua secretaria 4 de abril do ano passado inclusive até então creche Amanda a mesma não faz mais parte do departamento de educação assim como a senhora acabou de dizer só estou encurtando a minha pergunta aqui que era bem longa eu só gostaria que a vossa senhoria pudesse nos explicar o que se pretende fazer em relação a utilização daquele espaço mesmo sabendo que o referido prédio não é mais da sua competência mas gostaria de ouvir o que você tem a dizer em relação a isso principalmente sobre o fato de que se realmente não era mais necessário desenvolver atividades naquele local tendo em vista que hoje o local encontra-se sem utilização e lembrando que o referido local está distante apenas duas quadras da escola que chamamos de grupo então será que essas dificuldades nas respostas anteriores que a senhora alegou será que não poderiam ser sanadas ali naquele lugar essa pergunta eu não vou responder tá certo vamos dar continuidade que fique registrado nos anais da câmara que ela não quis responder a pergunta é do conhecimento dessa casa que desde meados do início do ano passado ou seja desde o início da sua atual gestão à frente da secretaria municipal de educação que houve alterações significativas no que tange a alimentação escolar com isso eu gostaria de fazer algumas perguntas de onde surgiu e o que fez ocasionar esta mudança nos horários das refeições e o que era servido em cada respectivo horário a mudança no horário senhores pais presente e vereadores eu disse no começo que eu sigo leis era óbvio que eu ia alterar horário da merenda era óbvio a senhora que alterou óbvio mediante leis a lei diz o seguinte a lei diz o seguinte me responda por gentileza a senhora que fez a alteração eu vou responder a lei diz o seguinte um intervalo um intervalo o que tinha antes era um intervalo e um almoço onde está a parte de aprendizado da criança tudo bem eu só quero deixar claro que eu não sou contra eu vou concluir eu não sou contra a mudança do horário eu só não entendo e acho descabível e sem bom senso que as crianças se alimentem com arroz feijão o que for da nutrição do dia lá determinado no dia num horário próximo das 10 horas certo então veja bem o que você não pediu poderá pedir através do ofício que a gente manda com maior prazer é o cardápio o cardápio que é feito pela nutricionista onde nós temos então o café da manhã certo que é servido pão com frios leite nescau suco e depois nove e meia o almoço e meio dia as crianças ainda tem criança que sai ainda toma um lanche e as crianças que chegam tomam um lanche reforçado e depois nós temos a merenda no período da tarde então mas nas suas palavras as crianças tomam um café pela manhã elas almoçam às nove e tem um lanche antes de sair e ainda tem criança que na hora de ir embora ainda corre lá pegar um lanche entendeu para ir embora mas enfim com essa mudança que a senhora eu estou entendendo que foi a senhora que fez essa mudança estou errado não, não está errado foi a senhora que fez tudo bem eu fiz a mudança mediante lei tudo bem eu não faço nada fora da lei exatamente porque nós temos um x hora aula ano quando que estavam repondo essa perda de aula é o que eu estou dizendo eu não sou contra a mudança do horário eu só não entendo não vejo bom senso no que as crianças comem no horário que elas estão comendo voltou o que era o que era de normal que desde que eu me conheço por aluno e professor era o café da manhã o almoço nove e meia e ponto final o almoço do meio dia cabe a quem de ter a responsabilidade dos pais esperar os filhos em casa com o almoço tudo bem então não houve não foi que eu tirei que eu mudei não voltou o que sempre foi o que sempre foi mas como foi essa recepção desta mudança vamos chamar assim na divisão nutricional não sei que nome se dá isso no que compete a nutricionista cozinha piloto esse pessoal que acaba fazendo a comida propriamente dito como que esse pessoal responsável por isso eles recepcionaram essa mudança quando chegou a notícia para eles de que haver a mudança como que eles recepcionaram tranquilamente porque a reunião eu não faço como eu já falei no começo não faço sozinha é reunindo colocando em pauta a discussão junto com a nutricionista e aí é realizado e eles acataram de forma assim ou teve alguém que se contrapôs tranquilamente ninguém se contrapôs não tá certo não bem então vamos dar continuidade aqui se os educandos se alimentam de arroz e feijão entre aspas na respectiva metade de cada período que é mais ou menos nove horas cada período nove e meia nove e meia então exatamente nove e meia e eles se habituam com isso durante os meses letivos como os pais devem fazer durante as férias tendo em vista que os horários não correspondem ao horário habitual de cada família como eles devem fazer eles devem se adaptar ao horário que o organismo da criança acostumou ao se alimentar lá na escola ou os pais impõem novas práticas que são diferentes do que é realizado dentro das unidades de ensino em outras palavras os pais terão que fazer e servir o arroz e feijão num horário fora do habitual de cada família mas que está em uso e foi imposto pela vossa senhoria é isso? ou os pais fazem as comidas às nove e meia durante as férias imposto por mim? mas se foi a senhora quem fez a mudança garoto a senhora falou que a senhora a escola preste bem atenção a escola não é a casa da família o que a escola oferece é um lanche é um complemento agora em casa em casa no final de semana compreenda que as crianças passam digamos que quatro meses deixa eu só finalizar por gentileza já finalizou essa pergunta quatro meses dentro da escola e é grosseiramente dizendo ficam quatro meses dentro da escola e um mês de férias em casa nesses quatro meses o organismo da criança vai acostumar a comer comida de verdade às nove e meia da manhã e na hora que esses alunos chegarem em casa eles vão querer comida às nove e meia da manhã os pais vão ser digamos que obrigados a fazer essa comida às nove e meia da manhã quem é obrigado a fazer algo quando as crianças estão em férias vereador as crianças já nem levantam nesse horário cedo já dormem até dez horas da manhã porque estão em férias estão em férias ou eles vão tomar o café e vai almoçar horário que os pais oferecem o almoço aí não tem nada a ver uma coisa com a outra nada a ver nós mesmo você foi aluno você nunca tomou merenda na escola? ou a sua merenda era na hora de sair meio dia? não, não, não mas deixa eu tirar uma dúvida eu sempre vejo a senhora passando em frente ao meu comércio mais ou menos meio dia a senhora tem no almoçar meio dia comer comida no restaurante do seu filho meio dia é lógico entendi meio dia não nove e meia meio dia não nove e meia é lógico por que eu vou ao meu dia? porque é horário de todo funcionário ou você quer que eu dê almoço ao meu dia para os alunos e as crianças chegando dá licença aí você já está desconhecendo totalmente a secretaria é uma competência da senhora a senhora faz o que acha que deve entender não, não eu não faço entender não vereador não faço não para isso existe lei fique bem claro para você a senhora está descumprindo a lei não estou está descumprindo a lei sim então prove para mim eu não estou com documento aqui na sessão mas amanhã eu protocolarei um ofício com os anexos mande a lei que a senhora está descumprindo a lei mande a lei que eu tenho que colocar três onde a lei diz que quem determina o que a criança vai comer e o horário que a criança vai comer é a nutricionista e eu tenho um ofício onde diz que a nutricionista fala que foi uma decisão da senhora e a senhora já deixou registrado nos anais dessa casa que foi uma decisão da senhora contra fatos não há argumentos mas vamos lá só para finalizar a decisão sobre o que? do que a criança come? posso finalizar senhor presidente? a palavra é sua nobre vereador vossa senhoria acredita na rede municipal de ensino? a educação pública em Porangaba pode ser considerada melhor do que a rede particular da nossa região? dependendo da sua resposta gostaria que dissesse a nós se há dados quantitativos e qualitativos sobre isso que dados são esses e o que eles significam exatamente? finalizo aqui minhas perguntas obrigado aos nobres pares não faço comparação com a escola da rede municipal com a escola particular eu tenho certeza que o que nós oferecemos para os nossos alunos é de qualidade o que nos leva a isso é o IDEB tem os professores aí que podem dizer que o nosso IDEB está acima da meta que era para ser atingida e nesse próximo nós precisamos só de mais um ponto para atingir o que é para ser atingido então nisso daí eu acredito eu acredito na educação de Porangaba agora quanto a escola particular eu não vou fazer comparação cada um tem o seu sistema de ensino e eu não faço a comparação nós temos o nosso nós temos o nosso e posso garantir que é uma educação de qualidade enquanto nós estivermos aqui eu acredito na educação e logicamente que vou deixar o meu legado sim e quanto e ainda volto atrás quanto a merenda ou arroz e feijão não é somente arroz e feijão que as crianças comem nós temos uma merenda rica sim certo onde a merenda é diferenciada é de qualidade certo e temos mais não é somente pão com margarina é pão com frio pão é com peito de frango peito de peru certo tem qualidade e na sexta-feira nós servimos a todos os nossos alunos da rede municipal o pão de queijo que dificilmente nós temos em nossas casas certo então as crianças são muito bem alimentados sim eles tem suco direto frutas toda todo dia tem um tipo de fruta são variedades então meus queridos pais acreditem seus filhos tem uma das melhores merenda da região muito obrigado presidente só um minuto com a palavra nobre vereador João Paulo Lourias excelentíssimo eu sei que já me despedi da senhora mas não seria de bom tom meu e desta casa que a senhora voltasse a explicar sobre o Projan acredito que tenha perdido o raciocínio então estou relembrando que gostaria que a senhora explicasse sobre o Projan não perdi o raciocínio não pode estar tranquilo e outra coisa a gente tem visto nas redes sociais em conversas de esquina vamos dizer assim alguns pais reclamando algumas coisas em relação ao transporte escolar só gostaria que a senhora explicasse a esses pais quem tiver alguma reclamação seja do motorista seja da monitora seja da qualidade do ônibus do que for referente ao transporte explique aos pais qual o procedimento para que seja realizada essa reclamação digamos assim e gostaria de agradecer ao bom tom da nossa conversa do nosso diálogo e pela educação e pelo nível do debate que tivemos aqui obrigado meus queridos pais a respeito do transporte vocês podem procurar pode procurar pela secretária municipal de educação professora Nilce Gomes da Silva que eu terei o imenso prazer em recebê-lo e juntamente nós iremos solucionar os casos e educação meu pai me deu as formas de tratamento eu aprendi na escola então jamais vocês ouvirão eu falar ou chamar alguém que não tem educação ou alguém que esteja dormindo que isso não faz parte do meu vocabulário da minha cultura porque todos nós para ocuparmos nossos cargos como vocês aqui nós temos que ter conhecimento do que fazemos nós temos que ter educação nós temos que ter cultura porque caso contrário nós não conseguiríamos desenvolver as nossas atividades dentro de nossas funções bom quero dizer aos pais que em decorrência que em decorrência do projeto para os alunos que se diz hoje que ficam em tempo integral e que nós não possuímos uma escola em tempo integral então nós estamos praticamente concluindo o Projan o Projan então ó vou ler para os pais para que eles tomem conhecimento e que se tiver logicamente que a partir do momento que estiver pronto eu chamarei os pais nós faremos uma reunião vamos discutir e fazer logicamente as mudanças necessárias o Projan esse programa ele garante a oportunidade de aumentar o tempo de permanência dos alunos nas escolas do ensino infantil e fundamental 1 a ampliação do tempo nas escolas é uma proposta da educação integral que prevê também o desenvolvimento do aluno em diferentes habilidades como artes dança esporte educativo aula de dança informática e muay thai entre outros reforços escolar ao concluir o projeto a secretária e gestores se reunirá com os pais para a apresentação análise e ajuste se necessário for a secretária municipal da educação elabora executa projetos e programa adequando sempre o trabalho às necessidades de seus alunos com vista na humanização a ética aos aspectos ambientais e aos compromissos sociais pois formar educando é um bem necessário para todos o direito a uma educação de qualidade é a peça chave para a ampliação e a garantia dos demais direitos humanos e sociais para o futuro do nosso país a educação realizou realiza seu compromisso ético com conclusão social quando se promove articulações e convivência entre programas e serviços políticos entre organizações governamentais e não governamentais entre espaços escolares entre escola e comunidade lei de diretrizes e base da educação LDB número 9.394 de dezembro de 1996 é um dos mais relevantes textos definidos de políticas públicas e educação no Brasil depois temos um pensamento um pensamento gostaria de estar passando para todo que estão aqui e para senhores pais e ouvintes me movo como educador porque primeiro me movo como gente Paulo Freire nesse momento posso me despedir o presidente só um minuto pois não algum outro vereador que ele fazer uma colocação não mais pois não vereador sobre o que foi aqui nas últimas palavras ditas pela secretária eu sei o que eu disse e o momento em que eu disse então por isso eu sei que algumas das suas palavras foram direcionadas a mim mesmo que você não tenha dito o meu nome só quero dizer e ficar registrado que eu tive sim muita educação por parte da minha mãe que me criou sozinha meu pai era uma pessoa em determinados momentos ausentes fui tive na minha criação também a participação dos meus avós mas que com tudo isso eu tive sim muita educação só quero frisar que fui procurado por alguns nobres desta casa no que tange a demora da resposta da senhora em relação ao requerimento também disse em outras sessões se a senhora ouviu lá atrás talvez tenha ouvido isso também que a senhora responsiva poderia ser enquadrada digamos assim uma palavra exata em relação a improbidade administrativa por não responder dentro do prazo fui procurado acerca desse assunto mas eu falei não educação é um assunto sério eu acredito que no momento certo essa resposta vai chegar eu só preciso de respostas essa questão do diálogo para poder do mesmo a forma que os pais nos procuram para que a gente tenha argumentos você me procurou por causa disso ela respondeu isso te serve ou não te serve aí as coisas se desdobram mas quero ficar registrado que tenho sim educação e sei que as suas palavras mesmo não dizendo o meu nome foram para mim ótimo obrigado responda sim a sua pergunta é é muito feio professora Nilce o nobre colega João Paulo Rias não fez agora nenhuma pergunta certo ele só fez as considerações finais não fez nenhuma pergunta diretamente para a senhora a gente precisa abrir para que outros vereadores façam também as suas perguntas certo e como nessa última fala ele não fez nenhuma pergunta diretamente então eu vou dar espaço para os demais vereadores ok pois não alguém mais querendo fazer uso da palavra com a palavra nobre vereador Bruno Augusto Rosa bem agora a minha palavra é boa noite agora eu falando com a senhora queria deixar uma boa noite a todos presentes aqui também na plateia e deixar bem claro que quando nós votamos esse requerimento foi votado para que a senhora viesse e fazer isso o que realmente a senhora veio fazer esclarecer os assuntos que são os assuntos relacionados à educação que cabe a senhora estar esclarecendo ficou perante a minha pessoa a senhora prestou os esclarecimentos como eu já esperava que fosse prestado como a senhora própria disse seguindo coisas que estão no papel coisas que são de leis como a senhora própria mesmo disse aqui entendo que nós somos questionados somos perguntados graças a Deus tenho um bom diálogo com a senhora e sempre sou esclarecido sobre qualquer dúvida que eu tenho queria que parabenizar a senhora pela como fala assim não digo coragem mas a dedicação está vindo aqui prestar esclarecimento para nós e deixar bem claro que essa casa aqui também está aberta para a senhora para qualquer coisa que a senhora queira contar com nossos vereadores não só nós vereadores procuramos a senhora para tentar também solucionar os problemas de educação e deixar bem claro aqui que a gente vai estar eu pelo menos estou disposto a estar ajudando a senhora no que for possível independente de criticar ou não pode ter certeza que se um dia eu for criticar alguma coisa ou questionar alguma coisa é em defesa do povo pode ter certeza disso muito obrigado pela sua visita e muito obrigado seletivo presidente eu que agradeço mais algum vereador queira fazer alguma questão nada mais havendo agradeço a presença da secretária municipal de educação professora Nilce Gomes da Silva convido-a para que tome seu assento novamente junto à plateia muito obrigado boa noite toquei muito obrigado pela atenção obrigado pelo convite e obrigado por ceder esse espaço uma boa noite a todos e aos queridos pais o meu abraço nada mais havendo a ser aqui questionado com a secretária municipal da educação eu deixo a palavra livre aos nobres vereadores que queiram fazer uso sobre qualquer assunto com a palavra do nobre vereador Amaury Paula de Arruta boa noite senhor presidente boa noite nobres pardos quero pedir permissão para mim cumprimentar a plateia boa noite então eu não podia deixar de estar aqui hoje por causa dessa homenagem que eu pedi para o Cidão quero agradecer aos nobres colegas e aos familiares deles que estão aí boa noite e obrigado boa noite a palavra continua livre com a palavra nobre vereador Bruno Augusto Rosa bem seletivo presidente novamente quero pedir licença para cumprimentar agora oficial a plateia boa noite a plateia também presente boa noite ao secretariado presente na na plateia em especial também na plateia a família do senhor aparecido famoso Cidão no nosso município como a gente já diz no pedido da dispensa dos pareceres como o próprio Amaury já fez na justificativa é um cidadão que eu tinha muito respeito quando o via na rua trabalhando é sempre é brincalhão sempre como o próprio disse a justificativa sempre honesto sempre feliz com o que realmente fazia e com os amigos que ele tinha na cidade e deixar aqui bem claro que amanhã seria aniversário dele deixar com certeza os meus parabéns para ele e nada mais justa é essa homenagem para esse grande cidadão porangabense e deixar aqui registrado na nossa casa e sentir os presidentes que na última quinta-feira pude também estar presente junto com vice-prefeito prefeito vereador Ademir e como a própria dona Nilce já disse a secretária de educação e a diretora da nossa escola municipal é presente na posse que é de um cara que com certeza eu posso considerar como um amigo meu que é o senhor secretário de educação o senhor João Cury Neto como ele próprio disse no discurso dele ele optou por esse desafio é um desafio que realmente ele vai estar com certeza fazendo da melhor maneira possível e deixar bem claro que aqui que muitos questionaram sobre ele ser ou não deputado federal ele seria candidato a deputado federal porém optou numa possível candidatura se ele fosse eleito muitas vezes ele não poderia estar assumindo esse cargo por uma questão de opção porque muitas vezes poderia estar deixando muitas vezes a própria população que confiou nele muitas vezes não deixando representar como deputado federal muitas vezes então ele optou por esse desafio confia na palavra do governador em exercício senhor Márcio França e eu também confio nas duas pessoas e deixar bem claro aqui que são pessoas próximas nossas são pessoas que provavelmente vão estar dando um bom acolhimento para a gente quando a gente realmente precisar da educação como foi uma sessão basicamente em educação deixar bem claro que com certeza nós temos as portas abertas dentro da secretaria para que a gente possamos fazer um pouco melhor essa educação não só municipal mas como estadual do nosso município que infelizmente queira ou não queira existe algumas situações principalmente do estado que deixo a desejar e são essas minhas palavras em relação ao senhor João Cury uma outra coisa que queria deixar parabenizado aqui a diretoria da APAI pela festa realizada no último final de semana que é uma festa que como o próprio nome diz são amigos da APAI que é é uma instituição que realmente precisa muito realmente precisa de doação realmente precisa de ter eventos para que tenha recursos de retorno para que possam estar dando melhor atenção para essas crianças especiais como eu próprio disse na outra palavra no discurso perante a dona Nilce aqui deixar bem claro que através do Condeca que houve intervenção do deputado Fernando Cury que faz parte do é membro do conselho do Condeca nós entramos com um projeto que passou por essa casa aqui para que houve a necessidade que pudesse dar continuidade nesse projeto foi uma emenda de 112 mil reais que com certeza vai vir para grande valia dessas crianças no caso da APAI em si que vai estar dando melhor atenção e melhor qualidade de atendimento para eles e como a gente pode dizer um melhor ensino adequado a eles e outro exemplo é em relação ao projeto Criança Esperança que o meu próprio disse para que possa ter que a gente consiga haver a possibilidade que aumente cada vez mais esse número de vagas em relação a parte da cidade a gente sabe que realmente está algumas coisas meio não digo vergonhosas em si essa palavra mas que tem algumas ruas que infelizmente estão deixando a desejar conversa com o prefeito segundo informações provavelmente vão começar a ser realizados esses serviços relacionados a isso queria deixar aqui então essas minhas palavras seriam os presidentes como foi uma sessão meio longa percebo que muitos podem estar um pouco cansativos aí e desculpa por me alongar também e desejar a todos uma boa noite em especial não sei exatamente qual é a próxima sessão mas deixar aqui dia 15 então desejar aqui um feliz dia das mães a todas as mães dos alunos em si da educação as mães que estão presentes aqui nessa sessão em especial minha mãe em especial minha avó também a gente se emociona muito porque são pessoas que realmente batalham e foram professoras se foram da educação então a gente como foi uma sessão da educação em si específico deixar aqui o meu boa noite a todos e um feliz dia das mães a todas elas muito obrigado e ser tido presidente a palavra continua livre com a palavra nobre vereador eduardo bertin boa noite senhor presidente boa noite senhores pares peço licença ao presidente a cumprimentar a plateia boa noite aí a plateia presente aos secretariados também aí o vice o qual se encontra presente nesta noite aí os professores também a a família o qual foi homenageado o qual também posso dizer que foi mesmo aí o Sidão um grande amigo não somente da minha pessoa como da família bastante conhecido e e pela pessoa que ele foi então é fica muito assim gratificante e agradecer pela família estar presente hoje e sendo homenageado desta forma aí através de um pedido aí do nosso nobre colega Mauri então é é muito válido a gente saber e lembrar das pessoas desta forma em as homenagens e quero aqui aproveitando esse espaço eu sei que já está como tarde mas não vou deixar de falar porque veio uma resposta sobre o requerimento do qual eu fiz indicação já o ano passado sobre ali a sinalização da travessa ali onde se encontra vamos falar assim os Nunes ali a creche e descida ali para a escola é um cruzamento bastante que tem trazido bastante atenção porque já quase já andou acontecendo algumas como que se diz alguns ali quase pequenos acidentes vamos falar assim e já veio reclamação sobre isso aí a minha pessoa do qual o ano passado eu fiz ali uma indicação não que eu fiz o requerimento só para porque eu fiz a indicação não é desta forma porque o meu trabalho aqui eu não estou aqui para fazer o trabalho de oposição mas sim tentar resolver algumas da situação porque eu deixo bem claro desta forma porque eu jamais eu vim acompanhando aí o trabalho do ano passado procurando da melhor possível maneira resolver muito dos problemas até mesmo chamando o próprio prefeito indo fazer visita algumas coisas assim do qual tendo em vista que muitas das coisas foram selecionadas aí ficou um desdeixo desta parte aí sobre essa sinalização fico muito grato ao nobre colega Rogério Fogaz acredito eu que foi pessoalmente é o pedido dele também refazer essa reclamação qual a resposta veio aqui informamos já ter conhecimento da demanda por meio do nobre vereador Rogério Fogaz bem como que a sinalização horizontal do referido cruzamento será providência com o maior breve possível então espero que jamais eu vou criticar por estar citando o nome do nobre parza aqui porque respeito o trabalho de cada um se tendo em vista ele achou por bem de ir até lá e fazer essa mesma reclamação espero que agora o setor responsável venha executar essa obra tendo em vista que é um dos problemas a menos em nossa cidade e como eu falei não eu aqui para fazer crítica como já até o nobre vereador Bruno citou aqui não vamos usar essa palavra de vergonha mas sim que tem encontra muitos pontos críticos aí já citei em sessões anteriores eu não vou estar eu aqui batendo de frente falando buraco tal buraco tal porque eu acho que já é de conhecimento de todos nós de todos os moradores e como eu falei eu não quero ser aqui oposição para ficar aí apontando o que tem o que está deixado de fazer mas sim tentar procurar uma solução esse é o meu objetivo como vereador nesta casa sempre procurando aproximar da administração levando o conhecimento muitas das vezes para que como sempre eu tenho falado aqui para que traga uma transparência para que traga aí eu posso dizer porque igual eu falei o ano passado eu tive a oportunidade de estar em algumas visitas com o próprio prefeito e muitas coisas ali foram resolvidas como hoje aí tal vice sabe disso aí ele também esteve presente em alguns encontros que a gente a gente fez junto algumas reunião e foi resolvida algumas coisas então eu acho assim que o ano passado eu vi aqui as coisas parentemente ela começou bonito começou assim um deslanche começou a atender muito das demandas do nosso município e o qual agora eu tenho qualquer um de nós tem visto isso pode ter encontrado as dificuldades sim mas nós entramos num segundo ano de gestão aí do qual é o ano passado muitos até criticou ah mas está votando para para aumentar o orçamento isso aquilo e é onde a gente foi favorável para que esse ano o executivo tivesse o orçamento para executar as obras o orçamento o qual ele pediu e o qual a gente foi favorável até mesmo aí para que seja executado então não é por fazer crítica mas sim a gente vê de que a nossa cidade de que os moradores dessa cidade cada um que está aqui presente o que está ouvindo é merecedor de uma cidade melhor de uma transformação em nossa cidade então não é porque eu estou aqui aproveitando da situação de eu ser um vereador e de ser ainda oposição do prefeito eu jamais eu faço trabalho de oposição mas sim igual eu falei tentando resolver alguma das situações que se encontra crítica eu acho que com talvez aí com pouca coisa a gente consegue fazer aí os pontos críticos aí já estamos vendo que o andamento das coisas está caminhando mas no momento e eu gostaria de estar usando esse microfone aqui para parabenizar quantas vezes eu subi aqui para dar os meus parabéns e gostaria que breve eu usasse microfone aqui novamente para me dar os parabéns mas infelizmente não é o momento oportuno desde já agradeço esse espaço e tenham todos uma boa noite boa noite a palavra continua livre com a palavra o nobre vereador João Paulo Urias boa noite excelentíssimo presidente boa noite novamente aos pares presentes a plateia presente quem nos acompanha pela internet prometo ser breve até porque estou com a garganta seca não sei se é do conhecimento dos pares dessa casa mas foi protocolado aqui só simplesmente uma questão de protocolo alguns moradores do bairro Serra Amaral pedindo ajuda a esta casa para que a água a extensão da água seja levada até esses moradores já é do conhecimento deste vereador através de algumas pessoas que assinaram esses pedidos de que o protocolo também foi feito junto a Sabesp também foi feito junto a prefeitura eu tenho conhecimento de que existe um projeto não posso cravar se ele já está finalizado ou não mas que existe um projeto que vai levar a água entre o bairro dos Polis e finalizando lá no bairro dos Fogaças próximo a um loteamento que existe lá acredito que seja oportuno de ampliar esse projeto e fazer chegar até a Serra Amaral não sei quais os custos quais os meios quais a burocracia necessária mas fica aqui registrado e conto com o apoio dos vereadores dessa casa para que a gente lute para que a água também chegue ao bairro da Serra Amaral dando continuidade no que o vereador Eduardo disse é notório quase todos sabem quem não sabe vai ficar sabendo agora enfim que eu pedi voto para este prefeito eu fui eleito digamos assim se existe lado político eu fui eleito pelo lado do prefeito mas tem coisas que a gente deve cobrar tem coisas que a gente deve parabenizar eu poder aqui elenquei uma série de coisas que eu poderia estar falando sobre dificuldades que o município está encontrando tanto em questão de água questão de transporte questão de saúde poderia ter N maneiras de estar cobrando mas hoje eu resolvi não fazer isso hoje eu resolvi fazer apenas um alarde a quem está aqui presente aos nobres que talvez não tenham conhecimento disso a quem nos ouve de que a nossa prefeitura através de repasses federais e estaduais até o dia de hoje dia 2 de maio já recebeu 6.160.267 reais e 54 centavos de repasse isso dá uma média de 1.540.66 reais e 89 centavos por mês uma média digamos que o mês de maio está começando estamos no segundo dia ainda então não vamos levar isso em consideração 1.5 milhão por mês para porangaba eu acredito que daria para fazer bastante coisa mas o ordenador da despesa está lá para ser feito isso e ele foi eleito pelo povo e esperamos de que ele continue ouvindo o povo agora para finalizar só gostaria de alguns dizeres aqui nós enfrentamos uma crise moral que coloca as instituições e o futuro à prova acredito que a nossa tarefa a nossa obrigação é promover uma grande mudança de maneira pacífica mas construtiva para a nossa sociedade aqueles que não fazem nada que se conformam com a atual situação esses abraçam a vergonha com um futuro incerto e duvidoso aqueles que agem contra as mazelas que exigem mais não são apenas corajosos são os que buscam o certo e promovem os caminhos que nos levarão a uma nova realidade é isso que eu tenho a dizer o excelentíssimo presidente obrigado a palavra continua livre aos nobres colegas nada mais havendo a ser tratado na presente sessão agradeço a proteção de Deus aos nossos trabalhos e a presença de todos declaro encerrada mais esta sessão e aanych todos eu eu eu